Bom dia a todas e todos. São dez horas e quinze minutos, e todos, consoante o regimento interno da Assembleia Legislativa, a reunião está marcada para as dez horas, com uma tolerância de quinze minutos. Então, vamos iniciar a nossa audiência pública da subcomissão interna de apoio às comissões de tributação e orçamento, contando com as presenças do deputado Valdeque Carneiro, da deputada Renasta Sousa, do deputado Anderson Moraes e do deputado Elomar Coelho, de forma remota. Vou vendo ele ali na tela. E contando com as presenças do secretário de Planejamento, do subsecretário de Planejamento, que é o Anderson Montese, do assessor da Casa Civil, doutor Pablo Vilarim, representando aqui o secretário da Casa Civil, doutor Nicola, que previamente combinou comigo, que hoje ele tinha uma revisão médica e não poderia se afastar e credenciou o doutor Pablo Vilarim, que é funcionário público do Estado, concursado, entrou no concurso de 2011, ano da grande tragédia da região serrana. O doutor Bruno Boquimpani, representando aqui a nossa Procuradoria-Geral do Estado, e possivelmente está a caminho, mas está convidado, confirmou. O doutor Jurandir Lemos Filho, representando a Controladoria-Geral do Estado, visto que ele é o próprio Controlador-Geral. O objetivo da nossa primeira audiência pública, semi-presencial, porque eu queria muito fazer presencial, mas a Casa está trabalhando de forma de forma semi-presencial, quer dizer, pode ser presencial, remota, que a gente chama de forma híbrida. Então, a gente tem que seguir a norma da Casa. E o objetivo da nossa subcomissão é acompanhar todos os investimentos, todos, do Pacto RJ. Acompanhar, fiscalizar, enfim. Enquanto o Pacto RJ estiver sendo operado. É claro que essa subcomissão trabalhará enquanto nós formos deputados, pelo menos um ano à frente. Quando mudar, muda-se tudo, porque o Pacto está previsto para três anos. Mas a ideia é essa. E a gente quer fazer esse acompanhamento, essa fiscalização, de forma orgânica. Fizemos aqui uma primeira reunião, só dos parlamentares, e discutimos e aprovamos um plano de trabalho. E agora estamos dando consecução a esse plano de trabalho. Então, a reunião de hoje visa entender quais são os mecanismos de controle do Estado, especificamente para o Pacto RJ. Porque, se fossem os mecanismos tradicionais, eu estaria mais preocupado ainda. Então, estou entendendo que vão ter mecanismos de controles específicos. Porque o Pacto, segundo o portal de transparência e os discursos do governador, monta em 17 bilhões de reais. Sendo 10 bilhões de reais oriundos dos recursos da concessão da CEDAR iniciativa privada e outros 7 bilhões de reais advindo do Tesouro do Estado, nas suas mais diversas fontes de recursos. Bom, então, a Casa Civil é a coordenadora do pacto. Por isso está aqui a Casa Civil, ela é a coordenadora do pacto. Então, ela tem traçada toda a concepção, desde o que é o pacto, as suas fases, etc. Então, na exposição do doutor Pablo, eu gostaria que ele exatamente explanasse o que é o pacto, como se darão os controles, quais serão os órgãos executores, como é que se dão os repassos para os municípios, como vão ser os controles sobre os repassos aos municípios, quais são os objetos desses repassos, etc., etc. Isto é uma preleção. A nossa douta Procuradoria Geral, como controle de legalidade, como é que vai ser a atuação da Procuradoria nesse sentido. Desde os decretos que são emitidos, até as contratações por licitações, que seja carta-convite, tomada de preço ou concorrência, que seja as dispensas de licitações, etc., etc. Como é que vai dar esse controle de legalidade? E o doutor Zamit e o doutor Monteser, secretário e subsecretário de Planejamento, do seu ponto de vista, numa função importantíssima da Secretaria de Planejamento, que é, nesse caso específico, de controle interno. Controle interno dos empenhos, controle interno das liberações para empenho, controle interno das dotações que serão empenhadas. A gente sabe que você não pode empenhar recursos de investimento para custeio, às vezes isso ocorre, não pode fazer isso. Então, tem que ter todos esses controles. Quero saber também como é que o planejamento vai controlar isso. Até porque tem uma divisão clara de 10 bilhões de recursos das concessões e 7 bilhões de recursos do Tesouro. E a Secretaria de Planejamento, que todas as estruturas que vão gastar, que vai examinar o pedido de liberação para empenho, aí tem os contingenciamentos, aquelas coisas todas que nós sabemos, inclusive também os remanejamentos, que são os dois instrumentos mais fortes que a Lei 4.320 de 1964 dá aos chefes de poderes. E a controladoria, porque nós somos aqui na Assembleia um daqueles que lutamos pela criação da controladoria, historicamente. Esse deputado Valdeck já estava aqui, já, nem a deputada Renata ainda não, porque o trabalho preventivo da contratadoria seria muito importante. Nós temos aqui na Casa, aprovada em 2018, salvo de memória, mas eu tenho aqui, vou passar o número, uma lei de conformidade das contratações. Essa lei de conformidade exatamente foi criada. E a gente fala conformidade para não incluir anglicismos dentro da nossa linguagem, foi criada exatamente para evitar tudo o que aconteceu na Operação Lava Jato. Mas aí, essa lei de controle é para as contratações. a gente ficou esperando que o Poder Executivo, através da controladoria, emitisse também um decreto de controle no que dissesse a respeito à atuação interna do Poder Executivo, mas que até agora, que eu tenha visto, não saiu, que eu tenha visto. porque a gente não precisa controlar só os contratos e a forma de contratar. Tem que também controlar os procedimentos internos para ter legalidade de ambos os lados. E eu afirmo que o que a gente está fazendo é num sentido profilático, porque a gente tem visto aqui que quando existe o descontrole, o erário é pilhado e os ordenadores de despesa, que são, em parte, os senhores, depois vão responder por tudo. Não quero nem voltar lá na Operação Lava Jato. Quero voltar ao ano de 2019 na questão das contratações na área da saúde, que fez com que nós tivéssemos o primeiro governador caçado do Brasil. Viu, deputado Anderson? E, por acaso, eu e a deputada Lucinha fomos autores do pedido de impeachment. Falei com o deputado Anderson porque ele é um estudioso do assunto também. Ou não é? Bom, dito isso, eu queria primeiro ouvir, antes de perguntar aos deputados se querem fazer uso da palavra, mas primeiro quero ouvir o doutor Mauro. Posso seguir? Posso seguir? Então, por favor, doutor Mauro. deputado, depois não. Antes da palavra do 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 Pablo, o senhor me permite falar... Só pedir desculpa que... Dá um desconto pela idade que Mauro, é Pablo, desculpa. Foi boa correção. O senhor me permite falar em nome do governo, já que eu sou o secretário aqui, eu queria fazer uma introdução. Perfeitamente. Primeiro porque no status governamental o senhor é secretário tem mais estrela. E segundo que o senhor é contra o mirante e é outro predicado. Eu sou humilde servo do Estado. Deputado, eu queria, antes de falar na frente dos meus colegas, companheiros do Estado, eu queria estabelecer algumas premissas aqui para que a gente possa apresentar as condições do Estado e alinhar o entendimento de todos em relação aos investimentos que hoje estão sendo feitos. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem clara é que tudo que está sendo feito com os recursos da concessão foram decisões políticas tomadas pelo governador Cláudio Castro e que não tem nenhum tipo de vinculação financeira e orçamentária. O que eu quero dizer? O governador Cláudio Castro muito sabiamente ao verificar a necessidade do Estado e como retirar o Estado da uma situação em que hoje e que a gente vem vivendo e que eu posso dizer assim de uma forma muito simplista nós começamos a colocar a cabeça para fora nos determinou que os recursos da CEDAI fossem empregados em investimento mas do ponto de vista orçamentário e financeiro não há vinculação nenhuma mas ao mesmo tempo para que nós gerássemos controles nós da administração criamos a fonte 145 que é uma fonte específica para o acompanhamento da aplicação desses recursos de modo a dar transparência e visibilidade para tudo e com isso a gente conseguir fazer um batimento muito claro de onde está sendo aplicado em A ou em B falo isso deputado porque quando a gente pensa em vinculação a gente amarra as nossas mãos e às vezes fica muito difícil explicar para a população por exemplo quando a gente vai fazer uma obra qualquer e a gente tem que comprar pedra a pedra é custeio e aí a dúvida é eu posso usar o dinheiro da CEDAI ou não se ela foi dita que é para investimento ou não então se a gente tem uma vinculação legal teoricamente não mas como é uma vinculação política a gente tem capacidade de fazer isso e um segundo ponto muito importante que foi uma decisão do governador Cláudio Castro também mais uma vez repetindo o modelo de gestão que ele que ele tem implantado no estado foi da transparência e criar mecanismos de medição a primeira transparência dada foi a criação do gabinete onde o o Pablo gerencia que são ações específicas para o acompanhamento mas como o senhor bem citou nós temos uma instância que é a instância originária que é a CEPLAG que faz um acompanhamento de toda a LOE do PPA e que está criando um outro programa que eu vou falar mais à frente então independente se haja ou não ações decretos específicos que necessitem dar visibilidade ou não por parte da controladoria fato é que do ponto de vista processual hoje tudo que vem sendo feito no pacto está sendo dado transparência e está sendo acompanhado pelos órgãos de controle porque o senhor pode acompanhar os senhores senhores deputados os senhores podem acompanhar pelo trâmite dos processos no SEI em que a gente não tem nenhuma restrição como outros estados que tem graus de visibilidade ou não o estado do Rio de Janeiro ele é pioneiro no sentido de deixar o SEI completamente aberto o que para a gente em alguns momentos nós somos obrigados a explicar que fases embrionárias não são fases de decisão o segundo ponto é que o senhor tem os mecanismos que o Pablo vai apresentar para os senhores agora e o terceiro é o acompanhamento que a gente tem e o que o senhor tem que os senhores tem CIPLAG SIGA CIAF e um quarto que a gente está implementando agora então obrigado do senhor ter me permitido abrir esse parêntese e aí eu vou deixar o meu companheiro Pablo falar obrigado é só que o senhor me gerou só uma uma dúvida esta subcomissão todo material que nós temos do pacto nós tiramos do portal da transparência tudo tudo e acho que esse portal da transparência representa um avanço no sentido da transparência macro mas na hora da realização cada licitação cada procedimento tem um cronograma tem medição é um detalhamento imenso que por mais transparente que seja o site não vai dar conta desse acompanhamento ele dará do seu ponto de vista volto a dizer macro e se esse controle for muito bem feito aponta aponta vai ter mais dificuldade de errar olha o que eu estou falando por enquanto quando a palavra é errar mais dificuldade em errar e tenho certeza que os senhores como controles não vão querer que aponta erre mas o senhor me gerou uma dúvida então o senhor está me dizendo que a fonte CEDAI de 10 bilhões fonte 145 não há nenhum dispositivo legal que determine que ela seja gasto em investimento é o alpalante do governante mas que o seu ponto de vista interno a orientação é que se gaste em investimento é isso? Eu entendi correto eu correto sim senhor e vou um pouquinho mais além no ano passado ou melhor no ano passado não nos últimos anos nós temos tido uma dificuldade enorme de sobrevivência do estado e isso tem teve como consequência a aplicação de alguns recursos que tiveram inclusive apontamentos para o tribunal de contas e vieram para a casa para a aprovação das contas e a casa aprovou então de destinação de determinados recursos com o passar do tempo principalmente o ano de 2021 em que a arrecadação melhorou e que nós conseguimos fazer o que deveria ser feito que era pagar as nossas contas todas de acordo com as fontes específicas nós podemos dar clareza e destinação por ordem do governador Cláudio Castro para a aplicação da fonte 145 para os recursos específicos de investimento e que nesse ano de 2022 estão destinados 100% na loa aprovada pelos senhores para investimento agora do ponto de vista de lei não há nenhuma lei que determine isso deixa eu só fazer essa questão é fundamental por que pega uma obra X não quero nominar nenhuma obra X na política que o Estado tem de terceirizar tudo e não fazer concurso para engenheiro arquiteto agrônomo política do Estado que a gente pretende que seja corrigida vocês vão terceirizar essa gerenciamento certo em tese gerenciamento é despesa de custeio porque é pessoal pessoal terceirizado aí os senhores podem gastar da fonte 145 não há nenhum óbice legal é uma é a critério da dotação estar na loa ou ser fruto de alguma alteração orçamentária estou dizendo isso porque em 2021 o senhor empenhou de recursos da CEDAI em despesa de custeio porque o tesouro estava sem recursos aí quando os recursos do tesouro entraram o senhor cancelou esse empenho colocou o empenho da fonte tesouro e retornou para esse dinheiro esse dinheiro não esse empenho para a fonte investimento então o senhor mesmo voltou atrás e a gente conversou sobre isso exatamente eu estou querendo que isso fique bastante claro e só para fechar está respondido está entendido é que a casa aprovou as contas de gestão mas os três deputados que estavam aqui votaram pela rejeição e por que não por causa do tema que o senhor colocou porque os investimentos de habitação e interesse de habitação de interesse social tinha que ser 5% e o estado investiu 1,99% o FEIS é 5% do fundo estadual de combate à pobreza e este ano está aí a catástrofe tem 303 milhões de reais na LOA para o FEIS que é 5% de 6 bi que é a previsão do fundo estadual de combate à pobreza ali eu queria aproveitar um ensejo que eu verifiquei anteontem um problema grande que se tem pela frente não sei se adulto a procuradoria está acompanhando mas o procurador geral da república o senhor Aras deu entrada no supremo com uma ação de inconstitucionalidade para cortar as sobrealíquotas que a gente aprovou do fundo estadual de combate à pobreza sobre energia e telecomunicações não sei se vocês estão acompanhando é bom acompanhar porque isso pode ser um impacto enorme no nosso na nossa previsão por orçamento desse ano a procuradoria tem conhecimento ou doutor você tem ok mas foi agora isso por favor doutor pablo obrigado doutor samedi alô bom bom dia a todos sou pablo larim como bem falou senhor deputado eu sou concursado sou gestor público da carreira da cplag na gestão da cplag fui ex-secretário de fazenda de niterói ex-assessor econômico da fazenda do paraná fui secretário executivo da educação na gestão deputado Conte Bittencourt e hoje sou o assessor-chefe do grupo de trabalho de investimentos criado na casa civil para fazer essa coordenação das informações já serem prestadas para o site da transparência pacto rj tá então qual é o papel aí da da casa civil né esse pacto começou lá atrás começou com uma rede de de gestores formados inclusive pela cplag então a casa civil assumiu essa coordenação então nas secretarias executoras secretarias órgãos e entidades do estado que tem tem os seus planos de investimento a gente criou essa rede e eles prestam a informação para a casa civil para fingir e aí faz o nosso tratamento é uma padronização faz uma certa padronização dessas informações prestadas pelas secretarias executoras secretarias finalísticas para fins de publicizar isso no site da transparência que é o nosso site do pacto rj tá então é a secretaria o trabalho dessa coordenação né esse gt criado na casa civil é justamente fazer essa padronização das informações enviadas pelas secretarias e publicizar isso no site então como é que está sendo o que que temos no site né ele tem um ciclo de desenvolvimento do projeto se eu for ver ele tem um cronograma estimativo metas valores que são definidos pelas secretarias executoras pelas secretarias finalísticas e a gente reproduz isso de uma forma que seja amigável né ao leigo no site da transparência então tem divisões nos seus cronogramas cada projeto tem seu cronograma então tem a fase a gente chamou para padronizar junto com a controladoria a fase licitatória interna após o lançamento do edital de contratação ele passa para uma fase licitatória externa né que aí é a fase de contratação ao público quando testa aí o mercado e aí após a homologação do contrato e a ordem de serviço ele vira em uma fase de um status de execução do projeto tá e aí a gente faz a evolução que mostra o site é uma evolução física que nada mais é do que o que está liquidado em cima do contrato ele é uma boa prox porque o ajustado está com prazo de médio de pagamento baixo então uma boa prox então a evolução física do projeto com a sua execução de acordo com a liquidação dos seus contratos tá então fica claro aí que o papel da secretaria da casa civil de coordenação é padronizar receber ter esse recebimento das informações das secretarias executoras de metas valores retorno descrição do objeto e fazer essa publicização no site da transparência no site do pacto RJ tá então o pacto na verdade ali pela casa civil surge para dar publicidade transparência das obras públicas constantes do pacto RJ o site também a gente está em constante evolução o site tem apenas 4, 5 meses que está no ar então a gente está colocando também as informações dos projetos geolocalizados tá então por exemplo o DR que é está com uma execução ele tem uma composição ali dos investimentos do pacto alto então a gente está colocando todos os projetos geolocalizados no estado do Rio de Janeiro quando o senhor qualquer um clica no projeto específico ele tem ele abre ali uma aonde que está sendo a área da obra especificamente geolocalizada isso em quase nos quase todos os projetos que a gente tem essas informações geolocalizadas então ele tem informações de valores dos contratos quando tem uma aba de transparência quando o projeto ele vira em execução a gente cria um link do contrato e aí a pessoa clica vai direto na execução orçamentária financeira do projeto ele vai para o site da transparência então tem a execução do contrato aliado ao projeto tem o empenho liquidação o pagamento desses projetos lógico como é um projeto grande de bilhões de reais nem todos são através de contratos então tem repasses fundo a fundo como restaurante do povo por exemplo que é um repasse fundo a fundo a gente está em evolução junto com a está em contato junto com a Proderge para a gente subir com outros documentos que demonstrem o repasse financeiro como uma OB por exemplo então a gente também está em processo com as fotos de execução são as fotos de execução com os projetos que estão em execução terão fotos atreladas aos seus projetos no site então essa é a composição a coordenação da Secretaria da Casa Civil de recebimento dos pontos focais criados pela Secretaria das Finalísticas e Executoras o recebimento dessas informações uma padronização para a gente ter ser um site de transparência amigável de entendimento ao público em geral e mostrando a execução seja orçamentária financeira e seja e aí incluído aqui é bom destacar o nome da empresa está tudo ali no site da transparência tem o nome da empresa a empresa ganhadora quando foi o contrato assinado qual é a sua vigência se está em vigor se está em suspenso enfim isso que compõe na verdade o site da transparência do Pacto RJ certo lógico assim as informações específicas dos projetos do seu retorno sua meta os cronogramas definidos ali são todos a cargo das secretarias finalísticas ok queria fazer levantar as seguintes questões pela sua síntese a causa civil ela é como fosse apenas uma coordenadora de todos os investimentos exigindo as informações básicas e dando conformidade às mesmas para tudo ir para o portal da transparência ela não tem nenhuma função de controle efetivo dos gastos porque ela não está examinando legalidade faturamento etc etc as fotos de rodovias podem ser todas tomadas por drone etc mas é um passo importante para dar transparência mas não sob o ponto de vista do controle especificamente aí eu pergunto ao senhor nessas conformidades imagina o senhor citou uma instituição que por acaso eu conheço muito bem que é o DR trabalhei lá há décadas o senhor recebe o nome do órgão executor o senhor disse o valor contrato a empresa que está fazendo etc então seguramente tem um órgão executor os fiscais dos contratos termos aditivos essas informações virão para o senhor porque num contrato de obra o que mais tem é termo aditivo ou com aumento de valor ou sem aumento de valor porque jamais o senhor tem os controles vai fazer uma 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 estrada que já existe mesmo que seja um recapiamento mas tem algumas trechos novos etc etc o senhor recebe as informações se tem projeto básico se tem projeto final isso tudo virá para o site por exemplo outro exemplo na área de transporte eu ouço falar vai chegar a vez da gente chamar aqui de que se vai fazer um metrô na baixada qualquer obra de metrô é importante que antes de mais nada tenha um estudo de viabilidade antes de qualquer projeto que viabiliza o meu metrô eu entro e saio em cada estação espaçamento entre as estações etc etc os senhores vão ter esse tipo de informação para dar transparência e quem faz até esses estudos pergunta ao senhor bom deputado vamos por parte aqui os aditivos essas informações não são passadas para a casa civil mas por exemplo no link do contrato que já está na transparência quando ele vai direto para o site da transparência fiscal ele tem os aditivos os reajustes ali atrelados a ele então como bem falei anteriormente as secretarias executoras atualizam isso no sistema no Ciaf no Ciaf Rio e automaticamente quando no site vai estar atualizado pelo link já atrelado ao site da transparência fiscal sobre os cronogramas vamos dizer assim em conjunto como o senhor falou dos estudos de viabilidade projetos básicos executivos mais uma vez a gente não recebe os projetos básicos executivos nós como casa civil a gente não recebe você perguntou sabe se tem a informação se tem ou não a informação é prestada a informação é prestada por exemplo se ele está em uma fase licitatória interna ele tem que cumprir todo aquele ciclo de contratação pública e aí fatalmente os projetos básicos se for um RDC faz depois o projeto executivo junto com obra mas ele está no processo como bem falou o secretário sobre a transparência do sistema de processo do estado do Rio de Janeiro ele está atrelado ali e ele informa que ele atravessou e ele lançou o edital quando lançou o edital ele passa para uma segunda fase que é a fase de licitação externa essa que é a questão e vai estar mostrado evidenciado no site que o cronograma está concluído a fase licitatória interna e ele passa em execução a fase licitatória externa pois não doutor deputado senhores deputados só para registrar só um minutinho secretário deputada Marta Rocha está presente de forma remota bom dia deputada Marta Rocha bom dia deputado Luiz Paulo demais integrantes aí da comissão estou aqui no gabinete mais atenta aos esclarecimentos e questionamentos apresentados por vossa excelência obrigado deputado registrar a presença do doutor Carlos Henrique auditor geral e a doutora Ana Luíza subcontroladora da nossa controladoria geral o senhor é que não é que não botou o nome eu não conheço e o doutor Jurandir Lemos que é o nosso controlador geral e a única que eu consegui identificar era doutora Ana Luíza mas os dois eu não conhecia muito prazer por favor doutor Zamit antes de dar a complementação eu queria pedir uma mil desculpas porque eu já tenho vindo tanto aqui que eu já estou respondendo direto e estou pulando um pouco a etiqueta de saudar todos os senhores então peço mil desculpas por ter feito isso mas o que eu gostaria de dizer em relação ao que o Pablo mencionou é o seguinte os controles do Estado e toda a forma de planejamento e acompanhamento eles estão de pé com as suas respectivas limitações nós temos hoje basicamente é importante frisar que hoje o sistema de aquisição do Estado ele é pautado em basicamente quatro sistemas o CIPLAG o SIGA e o o o CIAF e está faltando um o CIAF você ia anunciar hoje o terceiro o quarto e o quarto o quarto é o compras net que nós já estamos no módulo como é que é? compras net que é o do governo federal e eu vou explicar compras net o que é isso? é importante dizer os sistemas que a gente tem hoje basicamente como é que eles funcionam? o senhor nasce com uma necessidade não sei essa necessidade tem que cumprir todas as etapas que começam com o estudo preliminar isso é acompanhado e se isso acontece isso passa pela CIPLAG se isso está ok isso passa pela procuradoria e aí ele ganha um número que o senhor coloca ele no SIGA só que qual o grande problema que a gente tem nesses sistemas que nós herdamos? é muito importante dizer esses sistemas eles não se falam o senhor não consegue ver todo o andamento de todo o ciclo desde a contratação a execução de uma forma global o que que é o compras net que a CEPLAG está fazendo em conjunto com a com a PGE e a CGE é a adoção já que nós estamos com a 14.133 que é a nova lei de licitações nós estamos implantando um sistema que é o do governo federal que a gente vai fazer interligação de todo o ciclo desde o momento da geração da necessidade até a entrega da obra com isso esse trabalho que o Pablo está comentando ele vai ficar facilitado porque ele simplesmente ele vai dizer assim o que este evento que está aqui que tem que acontecer é só colocar um link que ele vai aparecer qual é a dificuldade que nós estamos tendo é que a gente vinha fazendo um planejamento para colocá-lo de pé baseado na 8666 e quando veio a 14.133 o governo federal que é o dono do sistema foi obrigado a mexer em todos os todos os códigos e implantação da nova normativa e ele não conseguiu ainda trazer para a gente e nós lá nós PGE e CGE nós estamos no momento agora de estabelecer toda a normativa da 14.133 e vamos fazer um projeto piloto que vai pegar secretarias pequenas para ver se isso funciona a ideia é em 22 ainda a gente colocar a minha secretaria que é uma secretaria com orçamento pequeno para rodar o sistema em todo o ciclo e aí em 23 24 a gente bota as grandes saúde educação e polícia militar que são secretarias muito grandes então eu estou complementando isso senhor deputado porque além de tudo nós temos que tomar um certo cuidado que é que nós eu Nicola nós não somos os ordenadores de despesa dessas específicas despesas nós somos ele é o PMO do projeto então basicamente ele é o PMO e o vamos dizer assim a batuta do governador então ele olha verifica está no prazo não está no prazo fala em nome do governador se a gente avançar um pouquinho mais a gente se torna ordenador daquilo ali então isso é muito preocupante para nós também porque a gente não pode tirar autoridade do respectivo secretário obrigado não pode tirar autoridade também não pode dar aval junto que depois responde também jurídica administrativa e até mesmo criminalmente ordenou despesa bom deputado Renato posso caminhar será que vai fazer alguma pergunta só gostaria senhor presidente bom dia a todos e a todas é muito importante essa audiência de hoje e aí cumprimentando a mesa em nome do nosso presidente Luiz Paulo e os demais membros Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha deputado Enelmar Coelho deputado Anderson Moraes acho que aqui temos um desafio enorme que é apresentar de maneira mais robusta aquilo que o site da transparência não nos traz e é claro sabemos da tentativa do governo em dar acesso às pessoas ao que está colocado no pacto RJ mas é evidente que o site não dá conta de todos os questionamentos e perguntas que essa subcomissão inclusive vai se pautar então nesse sentido é fundamental que possamos até para que a população compreenda o que está em jogo é importante a gente acabou de ouvir aqui que o que se deu com os recursos da CEDAI foi justamente a possibilidade de mais mobilidade na utilização desses recursos e claro mais mobilidade esperamos aqui com essa subcomissão que mais mobilidade na utilização desses recursos não represente menos transparências e acompanhamento então essa comissão tem um papel fundamental nesse aspecto ainda mais porque uma vez não vinculada ao orçamento do Estado temos visto diversos programas sendo anunciados pelo governo inclusive programas como Cidade Integrada e por óbvio o Cidade Integrada está vinculado à LOA então eu acho que essa comissão aqui essa subcomissão senhor presidente também vai ter que ser pedagógica e didática no sentido de olhar para onde estão indo esses recursos porque a cada anúncio de um novo programa pelo governo gera confusão na sociedade de onde estão vindo esses recursos efetivamente se tem a ver com o Pacto RJ se tem a ver com aquilo que já estava determinado no orçamento então eu acho que um grande desafio que todos nós temos enquanto sociedade enquanto pessoas que estamos vivendo até uma situação limite é o Estado do Rio de Janeiro onde temos um número absurdo de desempregados um número absurdo de crescimento da miserabilidade da pobreza como esses recursos que o Estado do Rio de Janeiro nunca viu empenhado antes nem deputado Luiz Paulo na época da Copa e da Olimpíada tínhamos tamanha robustez e recursos para o Estado do Rio de Janeiro então diante disso cabe a todos nós aqui em especial a Assembleia Legislativa com esse esforço saber que as determinações relacionadas ao Pacto RJ são determinações políticas e essa casa uma vez sendo política senhor presidente nós também temos que exercer o controle externo a essa a essa a esses recursos entendendo que a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nesse processo e aí é acho que ouvirmos todos aqui é fundamental e sabermos também como a controladoria geral do Estado vai poder e vai ter condições de olhar para esses recursos onde as determinações são políticas então eu estou trazendo esses elementos só para a gente pensar deputado Luiz Paulo porque como o senhor bem notou aqui a maioria dos deputados que fazem parte desta comissão votou contra o orçamento do governo orçamento não orçamento desculpa votou contra as contas do governo que já tinha uma determinação inclusive do Tribunal Estadual de Contas para para a sua rejeição então é importante observar que essa comissão aqui tem uma responsabilidade enorme diante disso e que a gente espera aí compromisso do governo com os debates aqui colocados acho que era essa observação que eu gostaria de fazer muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata continua não então pela ordem aqui de de chamamento será o nosso secretário de planejamento doutor Zamit depois a controladoria eu agradeço mais uma vez agora eu vou falar especificamente da CEPLAG e de uma forma bastante resumida eu gostaria de contar um pouquinho a história do pacto principalmente do ponto de vista orçamentário o pacto nasceu em março com a ideia ou melhor com a visualização da dos recursos que viriam da concessão de saneamento e com isso com a necessidade do Rio de sair do estágio em que ele estava foi determinado pelo governador Cláudio Castro que nós fizéssemos um grande plano de investimento e para que com isso nós começássemos no final das contas a sair de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso que era a geração de emprego e renda importante frisar que naquele momento em 2021 nós estávamos com uma loa apresentando um déficit de menos 23 bi repito um déficit de menos 23 bi em que basicamente nós tínhamos para investimento na loa 700 milhões de reais apenas e que mesmo assim eles estavam contingenciados porque o grande desafio que nós teríamos era pagar as contas primeiro pagar as despesas de pessoal e no segundo lugar a gente conseguir honrar com os nossos compromissos ao longo do ano nós conseguimos realizar aquilo que a gente esperava e usando a determinação do governador nós começamos a aplicar os recursos da SEDAI nos investimentos que estavam previstos gostaria de enfatizar algo que o senhor havia falado deputado Luiz Paulo que os cancelamentos e substituições que nós fizemos na loa exatamente para a fonte 145 foi uma manobra que nós na CEPLAG por determinação do governador Cláudio Castro foi da gente conseguir manter o estado andando o tempo todo o estado andando o tempo todo e não parar por falta de recursos se os senhores observarem de uma maneira geral mesmo com os menos 23 nós conseguimos fazer uma execução muito boa porque implantamos um método de trabalho que foi basicamente ao invés de a gente entregar orçamento 100% para uma determinada secretaria ou projeto nós trabalhamos numa metodologia do PMO que era alocar recursos específicos para aquele mês para aquela liquidação existente naquele mês então a gente dava orçamento para a secretaria licitar depois a gente tirava o orçamento e só colocava aquilo que ele tinha capacidade de empenhar com isso a gente evitou que houvesse orçamento empossado digamos assim e aí fluiu conseguimos fazer o pacto andar e gostaria aí aproveitar um gancho nas palavras da senhora deputada é que as decisões políticas que foram tomadas pelo executivo no ano de 2021 se tornaram ratificadas no ano para 22 no ano de 21 no momento em que a LOA é aprovada por quê? porque nós nos preocupamos em pegar todo aquele pacto que havia sido planejado e que se iniciava colocamos na revisão do PPA e colocamos todos os programas na LOA todos os programas todos os projetos do pacto estão na LOA o que pode ter acontecido ou há de diferença é a incorporação no nome pacto de projetos que também estão aprovados dentro da LOA é isso que a gente tem feito então se os senhores observarem hoje como eu falei de 2021 para 2022 nós temos 6 bi de projetos do pacto 6 bi de projetos do pacto sendo 4.74 de despesas de capital e 1.35 de despesas correntes faço também uma outra observação que é muito importante que quando a gente fala do montante total de 17 bi os 17 bi não são 17 bi para o executivo isso é muito importante dizer está difícil aqui com óculos que o óculos embaça aí eu não vejo ninguém aí eu também não consigo ler o número mas vamos lá dos 17 bi o que sobrou para o estado do Rio foram sobrou o que foi destinado ao estado do Rio depois de todas as deduções foi o valor de 9.6 no ano passado nós liberamos GLME 3.5 e estamos numa fase de apuração de superávit na ordem de 7.4 o que significa que nós vamos ter para esse ano 7.4 bi de fonte 145 para atender esses 6 bi aí pode vir uma pergunta ok e o que a gente faz com essa diferença não é verdade é esse estudo que nós temos feito hoje em dia porque não é só isso que a gente tem que olhar a gente tem que acompanhar também o aumento da arrecadação o aumento dos repasses e por aí vai e gerar novos projetos por aí não por aí não deputado que não são propriamente 17 bi porque tem as deduções enfim e com isso caiu para 9.6 cerca de 10 bi essas deduções em linhas gerais quais são elas municípios principalmente o dinheiro para sedar e os municípios e o pagamento do BNDES secretário o senhor tem razão quando o senhor fala na lua de 2022 porque na justificativa da lua os senhores claramente falam do pacto RJ além de estar as dotações distribuídas o que norteou os investimentos da lua foi o pacto RJ o cor que tem um dos itens que eu vejo sempre sendo anunciado e é uma preocupação desta subcomissão principalmente em ano eleitoral que não consta da lua que são os repasses aos municípios que acontecem são anunciados nós não sabemos qual é o objetivo nós não sabemos que obras vão gerar esse repasse que investimentos estruturantes ocorrerão ali quem controlará porque repassou para o município claro controle externo do tribunal de contas sempre haverá quem controlará a gente não sabe absolutamente nada e não está na lua a lua não diz assim fonte de programa fonte tal programa de trabalho tal repasse ao município x tanto para fazer o que a lua não tem isso nem no ppa o senhor tem o senhor tem nenhum desses repasses não são feitos ou melhor não deixam de ser feitos de acordo com o que a lua permite o que eu quero dizer existem ações orçamentárias específicas que podem ser feitas e isso dá legalidade para o ato uma coisa é o que nós estamos fazendo olha só eu não me perdoe eu não estou discutindo legalidade o estado tem legalidade mediante convênio com objeto específico fazer transferência de recursos eu estou dizendo é que essas transferências específicas e não gerais não existem na lua até porque o senhor não é adivinho não poderia ser o senhor não poderia saber quando o senhor fez a lua lá em julho o que o governador estava pensando de receber de uma demanda quando ele vai no noroeste fluminense de um prefeito que ele decide o repasso não poderia adivinhar eu estou falando é sobre isso e esses repassos ou o dinheiro é da fonte 145 ou é da fonte 100 não pode ser diferente como é que os senhores estão controlando se essa pergunta vai voltar aqui para a controladoria se esse dinheiro está com aquela finalidade porque acho eu que qualquer recurso que a gente repassa e a procuradoria está aqui será mediante uma contraprestação de contas porque senão você não está passando recursos com objetos específicos você está dando dinheiro por um outro tesouro e isso também entendeu essa questão entendi além descontadas descontadas os repassos aos municípios e o pagamento ao BNDES que fez a modelagem da concessão quais foram os investimentos já iniciados pelo governo do estado em 2021 com esses recursos os principais pelo menos em geral porque tem que aparecer em algum momento isso aqui eu vou fatiar aqui em relação aos repassos que o senhor falou vários projetos do pacto e há determinadas descentralizações que são feitas para o atendimento por exemplo o DER é um órgão que o senhor conhece ele vai e vai fazer uma determinada iniciativa em que ele combina com o município que ou ele vai fazer ou o município vai fazer isso é comum isso é comum e isso é acompanhado de que maneira do ponto de vista que o Pablo mostrou é o acompanhamento do fazeamento da obra e de como isso está sendo destinado no CIAF agora os outros de fonte 100 que a gente tem feito são com ações orçamentárias específicas e para destinações específicas que são feitas em toda a gestão orçamentária não especificamente para a fonte 145 então segue os mecanismos de controle que nós já temos eu gostaria aproveitando o gancho eu já vou responder o senhor eu gostaria de aproveitar o gancho que é importante eu acho que o doutor Jurandir vai vai ratificar o que eu vou dizer aqui é que o fato de ter havido este montante que como disse muito bem a deputada Renata nunca houve de uma forma holística como nós estamos tendo hoje não significa que nós o fato de ter muito dinheiro não significa que nós não estávamos preparados para isso o que eu quero dizer todos os mecanismos para a gestão do recurso bem como a visualização o entendimento da necessidade para a aplicação do recurso e os mecanismos de controle já existiam e estão vigentes então qualquer motivo de contratação qualquer motivo de contratação ele passa pela técnica que é comigo na parte de logística onde eu vejo se tem um estudo preliminar se cumpriu as regras depois ele vai para o jurídico com a procuradoria ele tem os mecanismos de auditoria e fiscalização da CGE e ele ainda é em alguns momentos ele ainda sofre intervenções por parte do tribunal de contas e aí eu friso algo importante que quando nós chegamos aqui neste novo governo nós tínhamos um grau altíssimo de intervenção do tribunal de contas em cima dos processos exatamente por desconfiança se havia legalidade ou não e hoje isso é muito menor hoje basicamente ele é aleatório no início ele era obrigatório nada andava sem o tribunal de contas hoje a própria procuradoria ela ela a procuradoria geral ela descentralizou muito mais a gestão jurídica dos processos e fez com que dê celeridade sem perder a legalidade então nós não precisamos inventar rodar a própria casa aqui o fato de fazer uma audiência como essa e nos cobrar resultados a casa está acompanhando isso significa que nós estamos atentos à maneira como esse recurso está sendo está sendo dispendido agora como eu disse anteriormente cada recurso tem um ordenador e cada ordenador vai responder para aquilo que ele faz sabendo que o governador Cláudio Castro determinou que ele cumpra aquilo que está no pacto esse é o fato originador em relação ao que o senhor perguntou deputado Valdeck em 2021 nós liquidamos 2 bilhões aí é uma outra coisa importante eu vim até comentando agora de manhã que é o seguinte só para você entender o mecanismo de desenvolvimento desse recurso o que nós fizemos no primeiro semestre nós não tínhamos um orçamento porque nós não tínhamos dinheiro estava no menos 23 nós estávamos contingenciados em 23 nós fizemos com que as secretarias depois que o plano ficou pronto elas começassem a correr nos seus planejamentos e fossem dando andamento para estarem prontas a iniciar a execução então foi isso que aconteceu quando a gente recebe o recurso da CEDAI a gente pega aquela carteira de projetos do pacto e joga o orçamento ali que são esses 3.500 que nós colocamos no ano passado só que isso foi basicamente no segundo semestre as obras se iniciaram o governo ganhou tração e liquidou os 2.201 então quando eu falo de superávit para 2022 de 7.4 ele é os 6 bi que a gente recebeu das outras parcelas e mais o 1 bi que sobrou do ano passado está claro está claro e só voltando àquele ponto inicial que o senhor falou no final das contas a gente só gastou com custeio porque nós não conseguimos cancelar a despesa não foi por falta de fontes foi 0.1% e aí qual foi a justificativa que nós criamos politicamente nós pegamos uma despesa de fonte 100 e fizemos uma aplicação dela em investimento para dizer o seguinte mesmo que eu apliquei 0.1 em custeio eu estou aplicando uma que seria de custeio para dizer o seguinte eu estou no 0 a 0 era 9.6 2021 3.5 porém liquidados 2.200 peraí deputado eu me perdi é isso mesmo não é isso eram 9.6 era 9.6 em 2021 3.5 porém liquidados 2.201 isso aí sobrou 1.3 mas os 6.1 está dando 7.4 7.4 de superávit para esse ano sim perfeito ok ok posso complementar a pergunta do deputado Valdeck por não bom com essa previsão e o deputado Valdeck também perguntou quais foram os os programas né pautados para esse ano que eu acho que é importante ter essa resposta e com relação as 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 situações que temos no ano eleitoral de uma agenda eleitoral também como a subcomissão hoje da LERJ pode esperar que o governo nos apresente essa essa distribuição de recursos aos municípios com o calendário eleitoral eu acho que isso é uma pergunta pertinente sabendo que o calendário eleitoral também nos impõe alguns limites em termos de aportamento de recursos enfim gostaria que o senhor pudesse nos dizer algo sobre isso obrigado deputado só um minutinho eu queria só fazer aqui um um adendo é sob o ponto de vista do controle da legalidade que é a parte final da sua pergunta nós vamos distribuir essa pergunta tanto para controladoria quanto para procuradoria que são as instituições porque não sei se a senhora observou ontem no plenário quando a gente aprovou o repasse de 30 milhões de reais para a tragédia de Petrópolis e possivelmente hoje estará na pauta repasse para os em tese oito municípios do nosso noroeste fluminense eu na hora de votar eu solicitei que fizesse uma consulta à procuradoria da casa porque tinha ouvido o presidente do senado ao aprovar e ao adandamento aquela tratativa no meu entendimento deletéria de a gente perder os recursos sobre os combustíveis do ICMS se isso poderia fazer em período eleitoral porque o Supremo tinha sido instado sob a matéria e ele dizia disse o seguinte eu vou tocar aqui e depois em linguagem popular os doutos vão dizer se infrige ou não a legislação eleitoral e o antemermo eu dizia eu não sou jurista sou engenheiro eu entendo que a legislação eleitoral ela tem dois momentos um dois de abril seis meses antes das eleições é a lei dos partidos políticos abriu-se uma exceção o Supremo primeiro ano de federação mas se lembra lá o ministro Barroso disse que a federação tinha que dar entrada lá até dois de abril que são seis meses antes da lei entendo que o executivo o parlamento enfim todos estão sob a mesma égide mas isso é o meu o meu entendimento então eu verifico eu que convênios de repasses poderão ter problemas eleitorais com a legislação eleitoral se forem feitos depois do dia dois de abril dois de abril como aumentos de salário e de sete e de sete tudo para mim na mesma caixa mas isso é o entendimento do engenheiro os doutos aí que pois não porque é pertinente a questão dela eu gostaria que o senhor encaminhasse para a comissão seria de grande utilidade seria de grande utilidade por favor mas qual é a data o senhor sabe a eleitoral o senhor falou bem a da lei de responsabilidade fiscal que tem um pequeno gap de diferença eu não me lembro agora exatamente qual é mas acho que tem quatro meses acho que tem seis meses ou até quatro meses tá ok então posso passar passar para o doutor Zamit para depois passar para a controladoria para o senhor fazer o o encerramento doutor Zamit eu queria lembrar da sua hora eu sei eu disse eu precisava só responder essa última pergunta pois não mas em relação ao repasse o governo está está muito atento em relação a isso exatamente como o doutor Bruno comentou nós sabemos das limitações eleitorais tá agora uma coisa que nós não vamos deixar de fazer é atender a população como está acontecendo agora em Petrópolis nós jamais vamos deixar de nós vamos nos omitir em situações que nós temos necessidade no caso de atender a população diretamente ou realizar algum repasse como nós fizemos no final do ano quando nós passamos em torno de um bi de reais através da saúde para a reforma de determinados hospitais os quais os municípios não tinham atendimento há muito tempo friso também deputado que uma das coisas que nós fizemos ao longo desses últimos tempos foi cumprir a lei em fazer os repasses que deveriam ser feitos aos municípios nós além de botarmos os repasses em dia nós fizemos o que o IRM acordou na distribuição de recursos da concessão do saneamento e continuamos apoiando os municípios então agora deputado nós estamos muito atentos em relação à legalidade a casa civil ela tem sido extremamente diligente através do secretário Nicola em verificar possíveis problemas e acionar o doutor Jurandir o doutor Jurandir tem sido acionado tem sido no mínimo conversas e verificações e isso a gente está muito atento agora precisamos e é fato nós precisamos ainda avançar em algumas coisas eu dou um exemplo que eu falei do Comprasnet o Comprasnet vai jogar a gente numa base de fornecedores de 3 mil fornecedores para 300 mil isso é uma coisa fantástica na hora que a gente passa a pagar as notas fiscais em 8 dias a gente reduz o preço a gente reduz a capacidade de maus feitos então nós estamos num processo é muito importante deixar isso aqui como como última mensagem é que o fato de ter essa quantidade de recursos nos jogou uma responsabilidade gigantesca que o governador Cláudio Castro está muito atento tanto do ponto de vista do ano que nós temos mas também da entrega à população secretário antes do senhor sair eu só queria fazer um registro não uma pergunta não que não é objeto aqui dessa audiência pública primeiro registro posteriormente eu vou conversar com a vossa excelência sobre esse sistema Comprasnet o senhor me deu um alento porque a deputada Renata Souza ainda era muito jovem ainda era estudante não tinha ainda nem feito mestrado e doutorado e o nosso deputado Valdeck já tinha feito mestrado mas não tinha acabado doutorado eu aprovei aqui nessa casa que todos os medicamentos todos os medicamentos deviam ser programados as compras medicamentos tradicionais pelo uso do SUS semestralmente e se comprar medicamentos que a gente denomina hospitalares em escala evidentemente um sistema similar a esse por adesão sabe qual era a economia na época secretário no mínimo nove vezes nove vezes e até hoje o estado não implantou porque os intermediários não permitem se paga o diabo por medicamento porque é comprado tudo pingadinho então depois queria conversar com o senhor sobre isso porque talvez a gente possa dar aí um salto de qualidade enorme em termos de economicidade então queria só fazer só pegar esse gancho do que o senhor falou secretário depois eu queria a CEPLAG tem centralizado compras de itens básicos nós começamos por exemplo com limpeza nós já estamos com uma gama e eu queria trazer uma notícia para o senhor coisas simples que batem quase 100 milhões nós acabamos de lançar várias compras centralizadas várias e que é 8 milhões aqui eu vou dar alguns exemplos o RJ Mob que é um sistema de transportes 8.6 bi 8.6 milhões de economia agência de viagem 3.3 combustível 2.2 limpeza 18 o senhor vai somando isso tudo e eu agora estou me preparando almoxarifado virtual locação de veículo serviço de vigilância apoio técnico insumos médicos hospitalares isso tudo já centralizando vai dar uma redução quando eu jogar no compras net e ter esses 300 milhões isso vai aumentar muito agora imagine vossa excelência a compra de medicamento hospitalar com adesão dos 92 municípios porque eles podem comprar o senhor faz a licitação a economia que isso é é na casa dos bilhões imagine se tivesse essa compra centralizada pela união com os 27 estados e 5 mil municípios o que se joga de dinheiro fora o SUS os medicamentos mais usuais o SUS tem todos eles porque está tudo cadastrado as duas compras por ano e a dispensação não precisa ficar estragando os medicamentos depósitos não faz uma dispensação de entrega definida mas eu vou avançar mas eu queria deixar eu não estou discutindo só uma sugestão mas eu queria especificamente dar outra sugestão para a vossa excelência sobre a tragédia da região serrana porque nesse momento numa tragédia fica todo mundo meio perdido no que fazer como fazer é um pouco todo mundo quer ajudar isso é positivo todo mundo é solidário mas há uma certa correria e eu acho que o planejamento o nível de organização que tem teria que chegar para o governador como sugestão e dizer assim governador habitação de interesse social tem 303 milhões de reais na lua de 22 está aqui tem o dinheiro 5% do fundo cidadão de combate à pobreza que é 6 bilhões está tudo tem que fazer habitação popular está aqui não quer dizer que vai gastar os 303 milhões mas está aqui a fonte de recursos no INEA tem uma fonte de recursos especificamente para desastres que está na ordem de 200 e tantos milhões de reais e o senhor tem o senhor conhece melhor que eu a sua reserva de contingência para enfrentar as demandas judiciais de aproximadamente 2 bilhões e meio que sempre dá para tirar um pedacinho porque nada daquilo vai acontecer conforme planejado porque a justiça tem um tempo diferente do nosso estão em outro mundo então há os recursos bem definidos na lua de 2022 não precisa ficar batendo cabeça e aí eu falei isso ainda há pouco a guisa só de sugestão é tradicional em qualquer chuva mais forte não o desastre de anteontem que é uma chuva atípica que agora está acontecendo a cada década Petrópolis como acontece com Friburro como acontece com Pérezópolis tem sempre um rio que corta a cidade toda por exemplo Piabanha há décadas atrás eu ouvi uma notícia que tinha um projeto um estudo inicial de um extravasor porque quando o rio subisse mais com determinado nível entrava o túnel extravasor captava água e ia jogar depois de vai passar a cidade inteira isso é um projeto de hidráulica mas ele poderia se estruturante para resolver um drama de futuro porque a gente tem que pensar essa questão da Serrana e estou me extrapolando a Serrana que é frágil frágil muito frágil olhando sempre muito mais para frente é só como também a título de sugestão acho que o senhor sair eu posso só falar em relação ao que o senhor falou agora deputado o senhor levantou uma situação e ela é muito pertinente a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento porque como o senhor falou o voluntarismo às vezes ele ele traz problemas porque eu vou dizer no meio militar que eu vim três coisas matam o combatente medo despreparo e excesso de entusiasmo excesso de entusiasmo às vezes ele pode causar um problema para a gente e às vezes como a gente tem um histórico de anos décadas de inação a gente pega uma determinada situação e acha que neste momento está igual aos outros então eu gostaria de trazer alguns fatos em relação a essa situação de Petrópolis desde que o governador Cláudio Castro assumiu ele criou um comitê de chuvas do qual eu faço parte também com a parte de logística a PGE na parte de regulamentação a CGE bombeiro CEDAI e por aí vai para você ter uma ideia desde dezembro nós já tínhamos 354 milhões de reais contratados para gerenciar a crise sem nenhuma emergência entre atas e contratos vigentes e consumimos 150 milhões em relação às atividades do Estado para a prevenção apesar da gente achar que é apenas uma ação orçamentária que é dedicada àquilo ali o SOC é um especialista em orçamento a gente sabe que o orçamento público basicamente ele nasce de uma maneira conceitual matricial o que isso significa que se nós fôssemos olhar o Estado de uma maneira direta cartesiana nós acabaríamos tendo que ter vários várias coisas que se sobreporiam e no final das contas nós perderíamos economicidade vantajosidade capacidade de fiscalização é por isso que o orçamento do Estado ele trabalha no elemento de despesa ele trabalha na função ele trabalha na ação orçamentária logo quando a gente vai olhar uma determinada necessidade nós não podemos olhar do ponto de vista de ação orçamentária ou de um elemento de despesa nós precisamos olhar a floresta e uma floresta de uma situação como essa significa a gente olhar o que que o INEA fez o que que o o bombeiro fez o que que o DR fez o que que a CECID fez o que o CINFRA fez o que que a SEDSODH também fez e com isso a gente avaliar dentro das premissas que o Estado vive e quais são essas premissas que tudo é para ontem nós precisamos fazer tudo para ontem então temos muito para melhorar mas estamos buscando essa situação de melhorar a situação de algo como eu reputo repetir como disse muito bem o nosso governador Cláudio Castro é um déficit histórico é um déficit que eu ouso dizer de 40 a 50 anos as suas sugestões deputados são excepcionais nós já estamos fazendo isso que o senhor colocou nós acabamos de enviar agora para a LERJ dois projetos de lei com pedido de emergência já foi alocado ontem exatamente por exemplo o FEIS nós já alocamos 40 milhões para o cartão recomeçar para o projeto de lei que está vindo agora para o Supera nós já colocamos 200 milhões nós já fizemos ontem duas reuniões de dois fundos porque cumprindo a legalidade nós não podemos tomar decisões unilaterais em relação ao fundo nós precisamos acionar os conselhos nós fizemos duas reuniões ontem em relação ao FECP em relação ao FEIS para poder já disponibilizar recursos e o nosso além disso os recursos deputada Renata do da concessão da CEDAI eu recebi autorização do governador para disponibilizar para qualquer necessidade de de Petrópolis porque eu também tenho limitação de fonte sem então esse é o problema da gente vincular recursos então era isso que eu tinha para dizer para o senhor se o senhor me permitir eu vou usar um termo de manhã se o senhor me permitir baixar a terra eu preciso ir antes de baixar a terra queria só acrescentar secretário porque eu estou um pouco fazendo um apontamento mais detalhado aqui me perdoe se eu se eu insisto mas é o nosso trabalho aqui voltando a programação daqueles 3.5 para 2021 dentro daqueles 9.6 então primeiro essa programação é orçamentária e financeira dois esses valores de 2.201 foram valores liquidados e pagos ou ainda não totalmente pagos terceira coisa é tudo despesa de investimento e quarta coisa pode destacar nesse pacote nessa primeira leva de valores liquidados alguma despesa mais importante mais impactante não apareceu ainda aqui que ações concretas se destacam nessa primeira leva é despesas financeiras e orçamentárias as duas a gente tinha dinheiro em caixa o que não foi pago agora ficou como resto a pagar no menor resto a pagar da história na faixa de 2.5 e a gente está executando em relação a despesa em relação a despesas de capital foram 440 milhões em relação a despesa corrente foi 1 bilhão e meio e eu posso dizer para o senhor o seguinte dentro das despesas de capital a despesa de capital foi qual o valor desculpe despesa de capital 440 nós tivemos transporte urbanismo ciência tecnologia agricultura eu posso passar isso tudo para o senhor detalhado para nós aqui seria bom em relação a despesa corrente nós tivemos 170 milhões que foi o DER e a CEAPA agricultura que é a história da compra da pedra que aí acaba caindo em corrente e as despesas correntes diversas nós tivemos 7 milhões um número mais significativo de 9 milhões nós tivemos 8 para a segurança pública que foi específico para eu acho que foi colete e pistola se eu não me engano combustível para viatura agora o que não foi daquele 0.1 foram 290 mil reais foi só isso que é aquele 0.1 isso isso perfaz 2.201 em 2021 eu estou lembrando que dentro desses 2 milhões que estão aqui 1.5 milhão foi a reposição do patrimônio da cidade 1.5 milhão foi para reforço do patrimônio da cidade ou seja os recursos da concessão de 2022 e 2021 eles estão muito bem por favor usa o microfone por favor obrigado desculpe vou recomeçar desse valor em despesas correntes que aqui está na monta de 2 bilhões de reais 1.5 bilhão foi revertido para a recomposição do patrimônio da cidade que já estava previsto na contratação ou seja nós temos somente aproximadamente meio bilhão dos recursos meio 500 milhões aproximadamente esses números dos recursos oriundos da concessão que foram efetivamente liquidados em 2021 para outras despesas sejam elas de capital ou corrente ou seja desses 2,201 bi 1,5 bilhão para a recomposição do patrimônio da cidade é isso? exatamente recomposição do patrimônio da cidade que estava previsto na contratação inicial ou seja isso nos remete à conclusão de que os recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento eles estão preservados estão preservados por isso que nós temos uma previsão de superávit de 7,4 bi mais 2 bi na loa que estão 100% alocados em despesas de investimento do pacto e ainda mais um valor de aproximadamente 1 bi que vai entrar por conta do lote leiloado em dezembro então ou seja é o momento ideal e aqui respeitosamente eu acredito que a casa teve uma iniciativa muito proativa e acertada que é o momento ideal para nós iniciarmos esses acompanhamentos que são feitos dentro do pacto e fora dele também que o deputado exatamente muito bem pode ser o lançamento inclusive é a nossa convivência aqui com a casa que faz isso desculpa o secretário bem colocou inicialmente que apesar de não existir nenhuma vinculação dessa receita com nenhum tipo de despesa específica a gente pode demonstrar em números o comprometimento e a responsabilidade do governo do estado do Rio em colocar essa receita em despesas que realmente trouxessem algum tipo de ganho social e econômico ou seja despesa de investimento ok só um minutinho só um minutinho porque deputada porque a deputada Renata se inscreveu na sua frente só isso por favor então só para concluir e eu garanto que depois do deputado eu vou passar para a controladoria o senhor está dispensado mas não o nosso subsecretário os recursos estão preservados a gente tem como demonstrar nos relatórios da execução orçamentária 2021 e 2022 não muito rápido ainda aproveitando a presença do secretário é que todos nós estamos de fato mobilizados com relação a situação que aconteceu em Petrópolis e claro sabemos do papel em termos de políticas públicas do governo para que todo um processo de desastre natural também seja mitigado então reforçando aqui o que já nos trouxe o deputado Luiz Paulo dizer da nossa insatisfação inclusive senhor secretário com a resposta dada a previsão no programa 044 de prevenção e resposta a risco e recuperação de áreas atingidas por catástrofes é importante dizer que nós tivemos uma situação hoje que apesar do aumento da dotação geral para 2022 em cerca de 49% o compromisso com a execução em 2021 não reflete o incremento dado para 2022 então em 2021 do total 42% teve essa liquidação que foi realizado então trazendo essa observação aqui para o senhor porque quando a gente pensa inclusive no orçamento que esteve a cargo do INEA que apresentou uma implementação também aquém do planejado havia uma dotação orçamentária de 298 milhões mas somente 24% desse orçamento foi executado então é só para complementar a importância da implementação desses recursos em tempo hábil antes mesmo que haja uma tragédia uma catástrofe que é socioambiental então reforçando aqui a necessidade desse orçamento de prevenção e resposta a risco e recuperação de áreas atingidas por catástrofe ser também algo preventivo e a prevenção também ocorre com a dotação orçamentária daquilo do previsto no orçamento deputada muito obrigado pela sua intervenção e ela me remete a algo que eu venho falando há muito tempo que a gente precisa ter que tomar cuidado e deixar de olhar o meio e olhar o fim o que eu quero dizer com isso por mais que a senhora tenha dito todos esses números existiram outras atividades que também puderam atingir aquele mesmo objetivo que nós buscamos por exemplo quando a senhora fala em todas essas ações orçamentárias a senhora não citou o FECAM a senhora não citou o LIMPARRIO que são situações que mesmo não estando específicas para aquilo elas contribuem então quando a gente olha eu apliquei X eu apliquei Y a gente tem que verificar o seguinte temos coisas a fazer sim agora o que que deu para fazer e como nós fizemos então a gente precisa ampliar o nosso o nosso escopo de análise e verificar todas as ações orçamentárias as 10 mil linhas e ver o seguinte o que que eu apliquei por exemplo os 440 do DER tem muita coisa que foi feita para contenção de encosta e a senhora não comentou então isso é prevenção para desastre isso precisa estar na conta e que a sua iniciativa foi excepcional que ela fez com que nós reagíssemos e nós estamos preparando uma lista que vai ser apresentada daqui a pouco de todas as ações que nós direcionamos por exemplo a CEDAI investiu 100 milhões de reais no ano passado com fonte própria exatamente para ampliação de esgoto para replantio de árvore para recuperação de tubulação e são coisas que não foram contabilizadas então qual é o problema a gente transformar determinadas situações em absolutas sem a gente poder ampliar esse escopo de análise e eu me coloco aqui à disposição da senhora em apresentar esses números para a senhora e a gente analisar em conjunto o que foi aplicado ou não ou porque não foi porque também há restrições eu vou voltar lá ao que eu disse no início até o meio do ano era 23 bi a menos nós conseguimos chegar no final do ano com 350 milhões contratados para essa crise nós conseguimos investir o dobro a dotação específica disso que a senhora falou nos anos anteriores era 159 e foi 259 porque a gente começou a botar a cabeça para fora então isso é uma construção a gente está avançando o que a gente só precisa é num momento como esse em que a gente está com muita emoção que a gente está com dor que a gente está sofrendo a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não amplificar a dor de quem está sofrendo esse é o problema a gente precisa olhar e dizer assim eu tenho responsabilidade sobre isso tem mas o que eu fiz e o que eu posso fazer melhor é isso que nós do executivo estamos sendo orientados pelo governador Cláudio Castro e mais uma vez eu digo a senhora eu vou apresentar a senhora daqui a pouco eu estou terminando por isso que eu preciso sair eu estou terminando de montar porque eu fui linha por linha e com cada secretaria especificamente eu vou telefonar para a senhora e vou dizer o seguinte olha nós empenhamos tanto nós liquidamos tanto e a senhora vai ver secretário faça chegar a nossa subcomissão eu vou dar em primeira mão para ela já que ela comentou e o governador vai anunciar e depois eu faço um ofício para os senhores e apresentem secretário eu acho ótimo que o senhor tenha relações pessoais com cada deputado mas na comissão eu tenho obrigação de entregar a todos então o senhor concomitantemente em primeira mão encaminha ela e faz chegar a presidência porque eu boto no site aí todos tem acesso mas também vamos dar transparência nisso no CEPLAC deputado é um prazer rever o senhor obrigado o celular ouvindo exatamente desde o início eu acompanhei todo o desenrolar dessa reunião quero cumprimentar todos entendeu o nome do presidente cumprimentar os demais membros aí efetivo não eu pedi secretário a presença de boa senhoria pelo seguinte teve uma coisa que me preocupou a questão do controle quer dizer o órgão receber as informações mais ou menos no nível macro sem detalhamento quer dizer como que nós vamos ter a condição de fiscalizar acompanhar porque por exemplo inclusive vossa excelência falando do negócio do DR uma obra de estrada é claro que primeiro começa já com o estudo de viabilidade eu sempre falo tem a viabilidade econômica tem a viabilidade técnica eu sempre acrescento desde muito tempo também a viabilidade social que de nossa parte merece ter um acompanhamento uma obra que de repente tem um trajeto como a gente viu no negócio por ocasião das olimpíadas aqui de repente remoções entendeu não queria nem saber e não é assim que a banda toca tem que ter também um pouco de dosagem humana nesse projeto e aí o que que acontece quer dizer o estudo de viabilidade parte para o estudo básico esse estudo básico é o estudo onde em cima dele será desenvolvido o projeto o detalhamento o projeto de forma detalhada esse projeto de forma detalhada é onde a gente tem a condição de pelo menos prever o quanto que será gasto na obra quer dizer a questão do orçamento então e aí tem o acompanhamento as fases um cronograma físico financeiro praticamente para cada obra então isto daí é é que ficou uma preocupação de minha parte quando o secretário diz o seguinte não nós vamos receber as informações mas o nível de detalhamento não ficará por nossa conta quer dizer aí como é que como é que vai ficar isso daí deputado em primeiro lugar eu queria agradecer a sua pergunta e dizer que estou muito feliz em ver o senhor pessoalmente novamente depois desse período de de pandemia bravo que a gente enfrentou que a gente só servia por vídeo eu desculpa se eu passei uma uma resposta equivocada nós não estamos fazendo acompanhamento macro não senhor muito pelo contrário é micro o que é que eu quero dizer com isso uma das vitórias de gestão desse governo foi a implantação da gestão de projeto de sistemas complexos o que é isso nós pegamos a estrutura de uma metodologia do PMI que é o instituto inglês project management é um tipo de gestão de projetos nós aplicamos isso com as secretarias nos mínimos detalhes com uma estrutura analítica de projeto extremamente detalhada no qual nós acompanhamos etapa a etapa com as suas respectivas fases responsáveis e o orçamento a ser empregado fase a fase então isso eu vou passar depois a palavra para o Pablo que pode detalhar um pouquinho mais o que a gente hoje está em execução são dar vamos dizer assim sustância a esse acompanhamento dia a dia o que é dar sustância é a fotografia que ele colocou é o link do 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 CIAF daquele momento executado é isso que está sendo feito se o senhor me permitir eu vou passar a palavra para o Pablo que ele vai explicar um pouquinho mais detalhado esse nível de controle mas sabe aqui a metodologia implantada no pacto é a mesma que nós estamos fazendo agora no Cidade Integrada bem no miudinho secretário o Pablo vai entrar por final eu queria liberar a vossa excelência que eu só assumi o compromisso de sair às 11 e já são meio dia por favor depois o Pablo entra porque agora a gente vai ouvir a controladoria e eu também vou complementar a questão do deputado Leomar sobre isso me permite esclarecer uma única dúvida não com o secretário com o secretário por favor essa é mais específica para o Montese obrigado Montese subsecretário você é de compreender a dificuldade em que eu me encontro fazendo o máximo de esforço sou um professor de sociologia da educação e de política educacional então assim se me permitam insistir mas assim esses 9.6 bi são fonte 145 sim perfeitamente bom então foram foram destinados 2.1 2021 liquidados enfim restam restam 7.4 6.4 é é isso vamos lá não 7.4 7.4 7.4 é porque dos 3.5 que nós disponibilizamos que abrimos de crédito de crédito e não e desses mais a sobra do que não 1 bi não foi liquidado 7.4 exatamente aí vossa senhora disse mais 4 bi da loa mais 2 2.17 que estão na loa fonte 100 fonte 100 145 fonte 100 145 ah então esses dois pontos quantos da loa 17 2.17 estão dentro desses 7.4 não ah bom então queria entender isso 2.17 são recursos previstos para entrar no caixa em 2022 então esses é que podem ser colocados exatamente peraí mas é do lote desse lote ele é noado em dezembro é do último lote porque na loa só pode entrar a previsão de receita do exercício do exercício então dos 9.6 restam 7.4 mais esses 2.17 exatamente que devem entrar em função do último do último leilão do último leilão exatamente então aqui restabelece praticamente o número original de 9.4 e ainda menos de um bi que não tem um número fechado que é remanescente do da segunda parcela segunda parcela que a gente recebe do leilão anterior o primeiro leilão ainda foi parcelado então nós temos três três contas aí temos uma que está na loa que é a previsão de recurso que vai entrar esse ano 2.17 tem uma conta que é superávit sim que é crédito adicional depois que ele for contabilizado nós implementamos orçamento para ele ele não tem orçamento ele é um crédito adicional não é previsão de loa ainda e temos ainda um outro número que é excesso de arrecadação que é recurso que entra no exercício e que não estava previsto na loa então tem três recursos para 2022 o que está previsto na loa o que é superávit e o que pode ser excesso de arrecadação o superávit é um recurso certo porque ele já está contabilizado os outros dois são previsões tanto que está na loa é previsão só que por se tratar de um contrato é uma previsão muito mais factível do que as outras receitas de CMS e outras mais que dependem muito de outros fatores essa é uma previsão mais realista obrigado doutor Montese olha só só de forma orgânica as dúvidas que ainda tem doutor Montese e doutor Pablo vão ficar aqui até as 13 horas que é quando a gente vai concluir queria passar agora para a controladoria doutor Jurandir e quem o senhor delegar no sentido do senhor nos falar exatamente sobre a função específica da controladoria de auditoria e fiscalização os senhores são a grande instituição do poder executivo de controle interno e exatamente tendo um programa dessa dimensão queremos saber a organização o modus operandi com que os senhores estão estruturados para fazer esse controle ainda mais nós aprovamos na última gestão uma lei de conformidade para as contratações públicas eu tenho aqui comigo mas não preciso falar o número que o senhor conhece sou o controlador geral e havia também uma expectativa da controladoria propor ao governador um decreto no sentido também de ter uma lei de conformidade interna por decreto porque a lei é geral para o controle das licitações dos contratos e etc se isso também encaminhou porque havia até um processo uma proposta em tramitação que nunca virou decreto então queria que o senhor colocasse essa questão porque a reunião de uma nossa subcomissão ela tem dois tempos distintos o de hoje para saber sobre a questão da coordenação do planejamento das formas de controle e etc e depois com os órgãos de execução dois tempos distintos então por favor boa tarde a todos primeiramente gostaria de pedir desculpas pelo atraso porque a gente está com um evento junto com a controladoria com o controle interno da presidência da república onde nós estamos fazendo uma troca de experiência então peço desculpas pelo atraso vamos lá com relação às obras do pacto a controladoria baixou propôs um decreto é propôs um decreto obrigado quem assina decreto é o governador é exatamente propôs um decreto que é o 47849 está aqui dentro né é o a gente está né para disposto sobre a auditoria no programa de investimento em cima desse decreto a controladoria colocou no seu plano anual de auditoria as obras do pacto então todas as obras referentes ao pacto já estão no plano de auditoria da controladoria geral lembrando que esse plano foi aprovado pelo conselho superior de controle interno nós estamos obrigados a essa aprovação pelo conselho é o planagem né exatamente planagem e também baixamos a resolução 49 de 2021 que é 49 de 2021 isso tem aí tem aí é porque eu soltou com a primeira estou olhando só a primeira folha é porque esse aí é o ciclo que o senhor estava olhando eu estava preocupado de olhar o ciclo para o conselho mas está aqui terceira folha que as unidades setoriais de controle interno priorizassem também no seu plano de auditoria as obras do pacto e baixamos a resolução 123 de 2022 definindo os procedimentos de auditoria de caráter preventivo ou seja antes da contratação as unidades setoriais vão fazer essa auditoria sem prejuízo da auditoria da CGE que a gente está focando mais na área de execução devido ao montante mas essa resolução é específica com as unidades setoriais façam a sua auditoria preventiva e nos comuniquem em qualquer eventualidade e independente disso a gente também já está preparando um curso de capacitação para essas unidades setoriais porque não tinha esse hábito de fazer essa auditoria preventiva então nós preocupados com esse montante baixamos essa resolução nesse sentido será mais ou menos esse o ciclo do controle interno com relação às obras do pacto queria fazer algumas poucas perguntas a vossa senhoria a primeira é extensiva ao nosso procurador como o senhor está vendo eu sou antigo só o deputado Eleomar consegue ser mais antigo que eu quando eu estudei Taylor e Fayol você veja que o secretário se baseia em Piemonte eu me baseia em Taylor e Fayol porque os fundamentos vieram todos lá eu aprendi uma sigla viu deputado Eleomar eu sou que também é da nossa época que eu nunca mais esqueci viu Montes a POC P-O-C-C POC que até foi uma instituição o Eleomar conhece a POC não de Taylor e Fayol que lutava fortemente contra a ditadura para implantar o socialismo no Brasil você ensina aí o nosso querido violinista violinista não violonista que está aí do seu lado que é planejar organizar comandar e controlar quer dizer exatamente isso por isso a gente está fazendo essa reunião porque se eu chamasse aqui a secretaria de obra essa é uma salada de fruta ninguém ia entender nada se chamasse o DR tem que entender também como é que está esse sistema estruturado a lei 4.320 de 64 que aqui tem uma outra que na verdade repete os princípios que é a 287 ela é muito sábia quando classifica as despesas o secretário quando fala o negócio da pedra porque a pedra que ele está dizendo é a brita para você fazer o concreto asfáltico um dos ingredientes um dos ingredientes é a brita brita 0 brita 1 brita 2 e etc quando isso foi pensado em 64 as unidades federativas faziam muitas obras por administração direta fazia-se concurso para engenheiro para arquiteto para geólogo o DR tinha usina de asfalto comprava o asfalto do fornecedor que na época só era Petrobras comprava a brita das pedreiras e virava a massa tinha seus próprios caminhões se precisasse reforço contratava mais caminhões e evidentemente que isso era custeio agora ao longo dos anos não é um atributo só desse governo a administração direta foi destroçada não sei nem mais se tem alguma usina funcionando não sei nem mais se tem tinha diversas só em Parada de Lucas tinha uma muito forte que atendia toda a região metropolitana e as obras por isso é que vai a pergunta eram fiscalizadas por engenheiros arquitetos geólogos não importa a formação com matrícula e concursados isso na época da 287 da 4320 e essa é uma preocupação minha que se terceirizou tudo no Estado tudo até a fiscalização imagina o senhor não sei se o senhor é funcionário público não mas o senhor procurador o é esse eu tenho certeza não tem nenhum procurador que não seja funcionário público e um dos concursos mais difíceis que tem aqui eu acompanho hoje eu não estou falando da análise de um governo pega lá o Instituto de Engenharia e Arquitetura o senhor conhece bem aí nomeia um presidente que pode ser formado em administração se for formado em administração entende tanto de obra pública quanto eu de pilotar avião não tem matrícula ele tem matrícula com um cargo comissionado mas não é funcionário público vira fiscal de contrato eu sei que tem três fiscais o decreto determina três fiscais eu já fiz um debate sobre isso com procuradores que os tempos passaram agora tem que ser mais flexível as terceirizações aquela história toda mas eu pergunto e aí vai para os dois o fiscal aquele que atesta a fastura imaginemos que o contrato o decreto que é regulamentatório tenha seguido a risco são três fiscais imagino que sejam três não teria que ter pelo menos um ou dois que fossem funcionário público a pergunta eu queria saber como é que está a normatização porque no fundo no fundo tudo que vai ser pago o empenhado o liquidado pago tudo depende de quem lá na ponta da linha está testando se a falha acontecer na ponta da linha todo esse sistema vai ser vai passado todo esse sistema não vai pegar isso ninguém pega lá na ponta da linha se faturou mil metros cúbicos de terraplenagem ou cem milhões de metros cúbicos então eu queria saber se essa é a primeira questãozinha sobre o controle quem atesta as faturas você tem que ter pelo menos um, dois ou que se até os três serem funcionário público se eu não souber o nosso procurador seguramente saberá vale para um ou para outro não preferencialmente tem que ser funcionário público preferencialmente mas não tem sido assim preferencialmente preferencialmente não é obrigatório é preferencial não tem que ser contratado que vai ter uma especialização da atividade de assessoramento. Mas o entendimento que prevalece, inclusive, em acordo com o Tribunal de Contas, é que essa figura do fiscal, do representante, tem que, de fato, ter vindo com a administração pública. Mas olha só, o vínculo, um cargo comissionado tem vínculo, mas não é funcionário público. Agora, veja o senhor, deputado, as contingências que o Estado passa. Um tempo atrás, a gente tinha uma interação com, ainda não era o doutor Jornalino, o doutor Jornalino Geraldo, mas no ano de 2019, a gente começou a montar as comissões do SPA, que são os processos administrativos de responsabilização previstos na lei de corrupção. E a regulamentação toda previa que essas comissões deviam ser formadas por três servidores efetivos, com mais três servidores efetivos suplentes. E a gente foi lidar com a realidade do Estado, a gente via que tinha órgãos do Estado que não tinha um sequer. Ou seja, é uma estrutura, infelizmente, herdada de uma certa precarização do serviço público, que é de se lamentar, eu compartilho com V. Exª essa ponderação. Mas, enfim, é circunstancial. O Estado, o ideal, está um pouco distante, infelizmente. Mas olha só. Nem o ideal, às vezes, é o mínimo. Porque tem órgãos que não têm servidor concursado nenhum. Mas veja só. Nenhum. Exato. Veja só. Deixa eu voltar aqui para o doutor Jurandir e depois faço o meu comentário para avançar. Essa realidade que o procurador está falando é que a gente sofre muito também, porque a gente tem que, nas instalações de tomadas de contas, essas tomadas de contas são obrigatoriamente feitas por servidor público. E a gente tem uma dificuldade, nos órgãos, imensa de formar essas comissões também. Olha só, eu estou perguntando, porque este é um programa de três anos, não é um programa de três meses. E eu entendo, e verifiquei isso muito de perto, em dois momentos, agora em 2019, quer seja no impeachment, quer seja na comissão que essa casa estabeleceu para examinar todos os procedimentos na saúde, verdadeiras barbaridades. Por exemplo, um cidadão que eu não vou aqui ficar nominando não era secretário, era um gestor da Secretaria de Saúde. Ele tirou lá um, decretou sigilo num processo CEI. Aí foi fazer uma comissão de sindicância, para apurar o comportamento dele. Nomearam um cargo comissionário que era assessor dele. Você veja como é que estava o nível de descontrole. Eu sei, por exemplo, que numa grande obra de engenharia, você contrata o gerenciamento da obra. Todas as leis, isso não acontece hoje não, isso acontece desde a década de 70. Que seja, naquela época não chamava-se gerenciamento, chamava-se supervisão. Mas quem atesta a fatura da supervisora é um funcionário público. E quem atestava, até com o auxílio da supervisora, mas o atestamento final para pagar, se não tivesse lá o jamegão do fiscal nomeado, publicado em diário oficial, a fatura não caminhava. Então, eu acho que, em contratos longevos como esses, eu garanto que nós temos uma deficiência imensa. E eu estou falando da área que eu conheço melhor, engenharia. Eu não vejo no diário oficial, Leomar, concurso para engenheiro, arquiteto, geólogo, há muitos anos, o INEA desloca seus corpo técnico mínimo, distribuído para as mais diversas secretarias. Mas seria necessário, no meu entendimento, que esses contratos, pelo menos, se vão ser três, pelo menos um fosse, como o senhor colocou, aí não é representante da fazenda pública, não é que seja ligado na fazenda, mas que fosse representante, se tivesse responsabilidade na gestão dos recursos do Tesouro. Então, porque o cara que não é funcionário público, depois que ele perde o vínculo, e quem tem matrícula vai ficar até o final. Todo dia vai chegar lá no órgão, vai ter que ter a satisfação, etc. Então, pelo menos, a gente trabalha com aquilo que a gente chama aqui de Estado necessário, nem máximo, nem mínimo. Porque, senão, sabe, esses ordenadores de despesa, que são, no final, os maiores responsáveis do tudo, pelas medições, não têm grande responsabilidade. Aí você vai dizer, ah, mas tem pouca gente. Tem, faz concurso público. Não precisa fazer um grande concurso público, mas faz concurso público. Tem a preocupação. Bom, se tu tens uma secretaria, se todo mundo é de fora, aquela secretaria não podia existir, pô. Como é que você cria uma secretaria que todo mundo é cargo comissionado? E sem qualificação, a grande maioria. Não é o caso aqui, porque o secretário é altamente qualificado, não é funcionário do Estado, mas é funcionário federal. Quando ele é funcionário público, preferencialmente do Estado, mas pode ser do município, da União, enfim, tem as suas responsabilidades. E o que o senhor está me dizendo é que não há nenhuma determinação. Mas os senhores têm autoridade, principalmente o senhor controlador, o Conselho da Procuradoria, de propor ao governador algum tipo de decreto e modificação para que tenha um funcionário público ali testando pelo menos alguma fatura. Eu acho que essa fiscalização tripla, eu acho ótimo, porque, primeiro que é ímpar, sempre haverá, não empatará, e um também fiscaliza um pouco o sistema de pesos e contrapesos, mas tem um que tem que ter matrícula. Você veja, para fechar aqui, regime de recuperação fiscal. Quem é que acompanha tudo da União? É um triunvirato. Não um triunvirato? Eles não gostam quando eu chamo de triunvirato, não. Mas são todos, três têm matrícula. Um é do Tesouro, outro é do TCU, e outro é da Fazenda. Todos têm matrícula. Porque senão não teria nem autoridade e nem conhecimento. E nem conhecimento. Então, era a primeira questão sobre os contores, que me pareceu bastante. Isso vem me incomodando e agora, me incomodando a tempo. Porque senão a gente vai chegar a um determinado momento, não faz mais concurso, mas concurso não tem nem quem fiscalize. Ou se vai fiscalizar, vai fiscalizar de uma forma errática. Porque o pior é que vem sendo desmontado o pouco que tem ainda. Sim. E o pior é porque quando você nomeia alguém para cargo comissionado, você pode até, muitas vezes, nomear uma preciosidade, quando você é um profissional excelente. Mas não é o que vale na média. Quando esse cidadão chegar aqui, o Pablo, e diz que ele, eu faço a questão, que ele é concursado, é gestor, pelo menos, se a gente falar que em PPA, LDO e LOA, ele não vai tomar um susto. Não vai tomar um susto, porque é um gestor, concursado. Mas muita gente que está nessas cadeiras não sabe nem muito bem o que é isso. Olha o que é, deputado Valdeck. Eu queria aproveitar esse momento. Eu só dizer que às 13 horas em ponto, eu vou encerrar. Eu vou ser muito breve. Não sei antes, Luiz Paulo, dizer que se eles ficam chateados quando você se refere a eles como triunvirato, eles ficam furiosos quando eu me refiro a eles como troika. Quando eu venho a só para troika, eles ficam furiosos. Mas, enfim, é o que eles são. De qualquer maneira, eu queria só perguntar o seguinte. Há um decreto, senhor Jurandir, que é o 46873, de 2019, que é o que disciplina o sistema estadual de controle interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Esse decreto disciplina que as unidades, que os órgãos estaduais têm as suas unidades de controle interno, não é isso? Todas elas têm. Mas, os titulares dessas unidades de controle interno de cada órgão são servidores do Estado ou não necessariamente? no caso das procuradorias, doutor Bruno, cada secretaria tem um procurador oriundo dos quadros da Procuradoria Geral do Estado. Essa é a lógica na Contraloria ou não? Tem. Preferencialmente são. Ah, preferencialmente. Se não for, tem que ter um currículo mínimo para entrar naquele cargo. Entendi. E é avaliado pela CGE. Antes de ser contratado, tem que ser avaliado pela CGE. Claro. Não é eles que escolher e botar lá. Eles escolhem, mandam para a CGE, a gente avalia o currículo. Entendi. 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 Eu vi aqui nesse material que é uma previsão de uma formação que vai ser oferecida no dia 23 de fevereiro. Isso. No que consiste exatamente? Qual é a finalidade? Capacitar as unidades setoriais na fiscalização das obras do pacto. Sim. Justamente esses controladores setoriais, é isso? Isso. Como é que funciona nas estruturas das unidades setoriais? Tem um controlador, tem um coordenador do controle interno, como é que funciona? É um auditor de controle interno do órgão. Então, a parte de auditoria do órgão é feita por ele e comunicada para nós. E são eles que vão participar desse processo de formação dia 23? Exatamente. E as despesas que essas unidades setoriais, que essas secretarias, enfim, esses órgãos estaduais pretendem fazer, elas antes são chanceladas por esse controle interno, necessariamente? Como é que funciona isso? Não. Eles vão utilizar, na verdade, não são... Vai ficar a critério de cada gestor, mas ele vai fazer, ele é obrigado a fazer, independente do gestor, o auditor é obrigado a fazer essa fiscalização. de cada gestão. Sim, desculpe, mas esse controle é prévio à execução da despesa? Prévio à execução da despesa. Lá na unidade setorial? Na unidade setorial, exatamente. E ele tem dupla subordinação ao secretário da área e ao vossos senhores? Exatamente. Só aqui, só por ponto de vista orgânico, deputado Renan, eu vou passar para o procurador, porque a última meia hora, a gente faz as perguntas e todos respondem, só para fechar aqui com a organização da procuradoria. Por favor. Presidente, deputado Luiz Paulo, trago os cumprimentos do doutor Bruno Dube, procurador-geral do Estado, que não pode comparecer pessoalmente. É uma satisfação para a procuradoria atender a convocação dessa casa e permanecemos à disposição para outros encontros, caso haja necessidade de esclareçamentos específicos. A minha ideia é passar um panorama de geral de como a procuradoria atoa no controle de legalidade. Um ou dois minutos introdutórios para, em seguida, eu entrar especificamente nas providências que são específicas ao controle dos atos do pacto. A procuradoria, ela é o órgão central do sistema jurídico do Estado do Rio de Janeiro, assim determinada pela Constituição do Estado. Então, ela é responsável pela orientação e pela supervisão de todos os órgãos de consultoria e assessoramento jurídico, tanto da administração direta quanto da administração direta. Então, a procuradoria, além de dar as diretrizes gerais nos enunciados, nas minutas padrão, todos os editais mais importantes, não dá para dizer todos, porque as contratações são muito variadas, mas as principais modalidades de contratação, os editais e os respectivos contratos são elaborados em minutas padronizadas da Procuradoria Geral do Estado e há uma obrigação a priori dessas minutas serem observadas por todos os órgãos jurídicos. quanto à titularidade desses órgãos de assessoramento jurídico, desde 2019, pela Lei 5.414 aprovada por essa Casa, a Procuradoria passou a ser a titular de todos os órgãos de assessoramento jurídico da administração direta. Então, todos os órgãos com status de Secretaria de Estado são chefiados e os órgãos de assessoramento jurídico que são chefiados por um procurador do Estado. E, na administração indireta, há uma facultatividade da indicação de procuradores. Hoje, nós temos algumas entidades da indireta que têm procuradores. Detran, INEA tem previsão legal, Rio Previdência, RJ Prev, a CEDAI, atualmente, o Instituto Rio Metrópole também nós temos, mas não é uma obrigatoriedade legal. Conforme a solicitação do gestor, a Procuradoria sempre se dispõe a cumprir esse papel. A atuação da Procuradoria do assessoramento jurídico no dia a dia é a prolação de pareceres nas matérias em que isso é obrigatório ou solicitado pelos gestores. Matérias típicas de atuação jurídica obrigatória são contratações públicas. Então, toda contratação pública tem um parecer necessariamente de um procurador do Estado, se for dentro da Secretaria de Estado, ou de algum outro assessor que ainda assim nas indiretas que está sujeito à nossa supervisão. Esse trabalho, o dia a dia, digamos assim, o grosso do dia a dia é tocado diretamente de uma forma descentralizada, apenas com essa supervisão da PGE. Mas isso não significa que em matérias de maior relevo esses pareceres não tenham que ser aprovados pelo Procurador-Geral. Então, na própria Lei 5.4.4 e no Decreto 40.500, há ali um rol de hipóteses objetivas e algumas com maior flexibilidade em que o procurador ou qualquer agente que tenha dado o parecer na ponta tenha que submeter esse caso ao visto de aprovação do Procurador-Geral do Estado. Então, esse parecer. Hipóteses. Quando o parecer reconhece uma inconstitucionalidade de alguma norma. Como reconhece a ilegalidade de alguma norma. quando o parecer contraria algum posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado já consolidado. Quando alguma minuta padrão de um contrato pretende usar uma cláusula diferente da minuta padronizada. Isso tudo tem que ser remetido. E existe uma cláusula também de forma objetiva que a gente chama de remessa de alçada que são quaisquer atos ou processos que gerem dispêndio de valores a qualquer título igual ou superior a 100 milhões de reais tem que ser necessariamente revistos pelo órgão central pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, além disso há uma hipótese um pouco digamos assim mais aberta que fala da repercussão geral e da importância de determinada matéria. Então, isso a juízo do procurador na ponta ele está com uma matéria ainda que não chegue a 100 milhões de reais não incide em outra hipótese objetiva ele julga isso aqui tem uma repercussão geral uma matéria de grande importância eu remeto para a Procuradoria-Geral do Estado para visto do Procurador-Geral seja para dar segurança até uma questão de segurança é questão de você dividir você ter o compartilhamento chegar a uma decisão mais aperfeiçoada esse é o dia a dia da atuação da Procuradoria-Geral do Estado no controle de legalidade sempre que ela é suscitada se pronunciar sobre a validade jurídica de algum ato com o advento do pacto esse sistema ele não se altera é um sistema com previsão legal normatizada ele continua funcionando o que a gente recebeu como missão do Procurador-Geral é a implantação de duas diretivas com maior impacto digamos assim ou com maior ênfase já são diretivas gerais a primeira é a diretiva da agilidade a Procuradoria-Geral do Estado seus procuradores o sistema jurídico em geral não pode ser um elemento de entrave na realização das políticas públicas e aqui eu não estou falando de concordância necessária ou seja os pronunciamentos eles têm que ser profundos bem fundamentados mas eles têm que também atender a lógica de urgência do timing político das políticas públicas então seja para concordar ou para não concordar a Procuradoria tem que agir de uma forma ágil para atender ao gestor a outra diretiva é a diretiva da segurança ou seja esses processos do pacto eles necessitam de uma atenção especial de um acompanhamento especial eles têm que ser pinçados do bolo entendeu e a gente tem que ter um acompanhamento especial para eles e dar uma maior segurança jurídica possível para que aquela política esteja bem embasada juridicamente então algumas medidas que foram adotadas recentemente para que a gente reforce essas duas diretivas sob o ponto de vista da agilidade a gente graças ao advento do 18º concurso que foi concluído agora no mês de dezembro de 2021 a gente teve o ingresso de novos procuradores na casa e a gente conseguiu botar alocar o maior número de procuradores nas secretarias chaves dentro do dentro do da execução do pacto então por exemplo casa civil teve aumento de procuradores tinham dois lá a gente botou mais um tem mais um três procuradores dedicados na casa civil a CFAI tinha dois a gente botou mais um tem três atualmente CEPLAG tinha um a gente acabou de botar mais um nós temos dois procuradores dedicados na CEPLAG CECID e CINFRA que são secretarias chaves dentro dos projetos do pacto também a gente dobrou o quantitativo essas secretarias são um procurador apenas designado hoje elas têm dois secretaria da polícia militar a mesma coisa secretaria de transporte também a mesma coisa dois procuradores lá exclusivamente dedicados enfim esse aumento do quantitativo para que a gente tenha de fato mais olhos mais agilidade para resolver os processos também sob o ponto de vista da agilidade a gente estabeleceu dentro da PG15 que é o órgão que eu chefio que é a responsável pela coordenação do sistema jurídico a gente estabeleceu um sistema de um controle de um cronograma não dos projetos em si mas da atuação das jurídicas então a gente montou as planilhas e toda vez que algum processo do pacto chega para a jurídica a gente na PGF fica sabendo disso para ter o controle de saber olha isso aqui entrou a gente está com ciência na casa já está todo mundo alinhado no sentido olha isso aqui tem a prioridade zero prioridade um para a gente estar todo mundo na mesma página sob o ponto de vista da segurança eu comentei anteriormente que existe uma autorização legal de que matérias tidas por de grande impacto grande relevância sejam submetidas ao visto do procurador geral há uma diretiva geral que não é absoluta de que os processos do pacto em princípio em princípio eles gozam da presunção de que eles são de grande impacto grande relevância jurídica então há uma tendência de que esses processos sejam encaminhados não terminem apenas com o parecer do procurador na ponta eles sejam encaminhados para a PGE e dentro da PGE eles passam pelo primeiro filtro de análise dentro da própria PG15 e depois ainda por um segundo nível no gabinete do próprio procurador geral então há essa diretiva são todos os processos que vão passar não necessariamente há projetos por exemplo é um exemplo as escolas criativas da SEDUC que é um dos projetos que estão no pacto eu não preciso todos os processos de cada uma escola criativa passa a gente pinça um projeto analisa dá a formatação jurídica aquele projeto chancela e aí a secretaria segue é essa essa lógica geral uma outra medida que também a gente tem adotado a formação de grupos de trabalho dentro da PGE para analisar determinados tipos de contratação determinados projetos o exemplo clássico foi o grupo que nós montamos na concessão do saneamento então a PGE teve um grupo específico um grupo de trabalho designado formalmente que continua constituído até hoje e que ele analisa todas as matérias que foram pertinentes ao processo de concessão do saneamento e a gente continua aberto para essas possibilidades em determinadas matérias nós instituímos recentemente um núcleo de atuação da PGE no TCE não é um núcleo que visa acompanhamento de todos os processos da administração que passam pelo TCE mas justamente dos processos que cada gestor considera estratégico na sua secretaria então ele encaminha para a PGE essa solicitação olha o processo X trata do edital de licitação da obra que o DR vai fazer em Friburgo lá tem alguma polêmica a procuradoria atua junto ao tribunal de contas também para que esse processo tenha um acompanhamento e a gente possa influir efetivamente na formação do julgado nesses casos são processos que já estão sofrendo algum questionamento do TCE ou ainda não? Não necessariamente simplesmente a existência do processo e o cadastramento dele no SIGFIS no sistema já gera esse input para a procuradoria começar a atuar nesse caso então a gente acompanha do início ao fim faz as peças faz sustentações orais a gente está mais presente do que jamais esteve dentro da formação da jurisprudência do TCE com a demanda do gestor setorial exato está regulamentado tem uma resolução do procurador geral que diz exatamente quais são os procedimentos para encaminhamento desses casos para a PGE e a gente passa a fazer esse acompanhamento por fim nós temos também dentro da PG15 o chamado núcleo de defesa da probidade que é um núcleo que existe desde 2019 e que tem esse olhar de vertentes particularmente podemos dizer que é um órgão de inteligência que trabalha em sintonia com o ministério público e que em contratações específicas ele pode ter uma atuação seja preventiva ou repressiva então assim a gente teve o deputado Luiz Paulo citou muito bem o caos que se formou nas contratações de saúde de 2019 foi de fato um caos mas ainda assim o núcleo teve uma atuação muito importante e conseguiu que em determinadas contratações o prejuízo que ocorreu fosse ainda maior então em uma contratação específica o núcleo fez um trabalho de inteligência de pesquisa de valores do que estava havendo ali e viu que tinha um sobrepreço de aproximadamente 75 milhões de reais a gente fez um relatório encaminhou para o procurador-geral a época o procurador-geral encaminhou um ofício para o secretário de saúde que sustou todas essas compras então assim basicamente são essas diretivas a procuradoria continua atuando como sempre atuou mas obviamente ciência da relevância do momento atual e da necessidade de um acompanhamento especial basicamente isso eu fico à disposição agradeço eu vou aqui abrir as perguntas e eu vou ficar para o final primeiro a deputada Renata depois a deputada Eleomar depois a deputada Valdeck e eu encerro Bom diante disso tudo dos desafios colocados aqui a gente pôde observar que no que houve uma nova fonte de custeio a fonte 145 exatamente para o pacto RJ a gente entende as dificuldades que estão colocadas hoje no âmbito do Estado inclusive diante do tamanho do montante desses recursos eu quero saber uma pergunta bem objetiva quais as condições estruturais tanto material e humana para acompanhar essas movimentações de recursos imensos então gostaria de saber da controladoria o que temos em termos estruturais porque aqui tem o senhor apresentou um programa quase uma intencionalidade para acompanhar o pacto RJ mas a gente precisa saber qual é a estrutura física de pessoal hoje para a controladoria lidar com um tema tão tão relevante e também de atenção para a nossa sociedade então uma pergunta muito direta nesse sentido também gostaria de aproveitar claro para o Montese que ainda está aqui e voltar um pouquinho em algo muito específico a gente aqui possivelmente faremos novas audiências mais temáticas mas eu não gostaria de sair do dia de hoje sem apresentar uma preocupação para o governo que é com relação ao Super RJ a gente tem um projeto de transferência de renda no momento que a população está passando fome não tem recursos agora ainda ontem nesta casa nos debruçamos em projetos justamente para que o Super RJ também pudesse dar conta da tragédia de Petrópolis e eu gostaria de perguntar ao senhor com relação o orçamento de 22 para a fonte 145 de recursos da concessão a dotação de 2.2 bilhões temos o projeto de aporte de capital da G.Rio num valor de 222.5 milhões esse valor é para o programa Supera Rio tem alguma rubrica nesse sentido como está sendo por exemplo a resolução nas questões relativas a atrasos ao pagamento do Supera Rio porque nós a frente da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza podemos notar em diferentes prefeituras do estado do Rio de Janeiro que podemos estar pessoalmente a dificuldade seja para o recebimento desse programa seja até para a pessoa saber se tem ou não direito ao programa prefeituras por exemplo que tinham lá os cartões disponibilizados mas só havia o nome da pessoa e não havia por exemplo o CPF ou o endereço ou um telefone para que as prefeituras pudessem subsidiar de dados e encontrar essas pessoas então eu não poderia sair do dia de hoje sem fazer essa pergunta ao Montese enfim agradeço senhor presidente eu estou aqui anotando a síntese porque senão não há tempo eu vou abrir as perguntas depois aqueles envolvidos vão respondendo deputado Eleomar por favor eu ouvi atentamente o procurador Bruno vi que há uma preocupação em relação a suprir digamos as carências existentes dentro da PGE quer dizer inclusive com a realização de concurso para novos procuradores então digamos nós estamos com a equipe totalmente não aquela que nós desejávamos mas pelo menos suficiente necessária para acompanhar fiscalizar orientar padronizar ou seja tudo aquilo que é atribuição da PGE em relação a tanto concessão como o andamento do de contrato aí eu eu falo eu a pergunta que eu faço é o seguinte tudo bem está tudo digamos azeitado essa máquina agora realmente para fazer uma apreciação análise aprovação ou não de um determinado contrato quer dizer há que existir um parecer técnico que embase exatamente aquilo a sua decisão da procuradoria aí o que que acontece quer dizer nós estamos diante de uma enorme carência exatamente dos técnicos porque quando eu vejo aquele programa é cidade e integração olha sinceramente eu entendo um pouco de política urbana entendeu quer dizer eu digo não entendo de cidade nem entendo de integração quem fez isso porque aquilo dali realmente assusta qualquer pessoa com um pouco de olhar mais criterioso entendeu então eu não entendo como que aquilo foi feito eu quero que me apresente exatamente como que se chegou a aqueles números aquelas quantidades aquelas necessidades e como que irá superar quer dizer como que isto daí vai chegar na procuradoria para subsidiar a procuradoria e dela ter digamos uma decisão embasada tecnicamente não juridicamente está bem entendeu a questão da agilidade está bem porque pelo menos o quadro está mais ou menos se não estão totalmente completos mas pelo menos satisfatoriamente então o deputado Paulo faça mais para Deus não não vou fechar as perguntas eu estou anotando aqui tá legal por favor deputado Valdeck não eu vou ser muito breve eu só queria acrescentar as questões que já foram colocadas assim eu tenho a preocupação também muito intensa com essa questão trazida pela Renata o projeto de ontem especificamente foi um projeto para a gente afastar nos períodos de calamidade as vedações para que o beneficiário do Super RJ possa receber também outro benefício durante o período de calamidade porque como vocês sabem a lei proíbe que ele acumule benefícios mas excepcionalmente situações de calamidade esse é o teor do projeto de ontem enfim então tenho muita preocupação com esse tema mas eu queria acrescentar uma outra questão que é Montese mas enfim talvez outros presentes aqui possam contribuir porque o planejamento na verdade ele dá uma direção ele dá uma direção ele enfim fixa diretrizes formula metas tenta antecipar cenários é assim mesmo mas ele tem um componente e tem que ter um componente de flexibilidade porque nós não somos capazes de antecipar com precisão a realidade nesse sentido eu queria saber qual é a reorientação que o governo pretende fazer em função dos recursos previstos para investimentos no pacto RJ para fazer face para enfrentar esse quadro de tragédias e de enchentes e inundações no Rio de Janeiro não apenas a grande tragédia de Petrópolis não é mas também as inundações que se ocorrem em sequência nas últimas 5, 6, 7, 8 semanas no Noroeste do Estado não é vários municípios muito afetados é claro que a tragédia de Petrópolis chamou muito a nossa atenção por sua dramaticidade pelo número de mortos enfim mas assim todos sabemos também que os municípios do Noroeste estão sofrendo desde o início de janeiro pelo menos com chuvas sucessivas torrenciais inundações constantes com muitas pedras então eu queria saber na linha claro que tem um enfrentamento imediato urgente assistencial ali no calor da hora o que já está em curso mas eu queria saber do ponto de vista dos investimentos estruturantes por exemplo por exemplo na área de defesa civil sabe no DEX pluviômetros contenção de encosta eu vi uma experiência muito positiva presenciei participei ativamente uma experiência muito positiva em Niterói durante oito anos da gestão do Rodrigo muito investimento em contenção de encosta investimento que aliás chama pouca atenção ninguém inaugura contenção de encosta ninguém né Renata ninguém ninguém disserra uma placa ninguém corta uma fita mas são investimentos que salvam vidas né então eu queria saber quais são qual é o a disposição do Estado hoje em relação ao que estava planejado né no Pacto RJ de reorientação desses investimentos em função do enfrentamento estruturante o Luiz Paulo lembrou agora há pouco a ideia do a ideia do túnel extravasor né tem uma CPI que foi feita nessa casa em 2011 em função da tragédia de 2011 que ofereceu várias sugestões várias recomendações eu não sei Luiz Paulo eu não estava aqui na época mas provavelmente mais de 90% delas não foram levadas em conta então eu queria saber se há uma uma disposição e se tem alguma linha já por parte do Estado para redefinir os investimentos do Pacto RJ em função dessas tragédias para fazer isso de modo estruturante tentar mitigar tentar antecipar prevenir outras tragédias enfim então eu queria saber algo nesse sentido bom agora é minha vez eu acho que nós chamamos aqui com as devidas vênios as cabeças pensantes do Poder Executivo envolvidas no controle na coordenação no planejamento do PAC então eu queria aqui abordar duas questões que em parte está perguntada é evidencia-se que o Pacto vai contratar gerenciamento e supervisões o Instituto de Engenharia até já contratou desde o final do ano passado a Pontifícia Universidade Católica não sei se o senhor sabe deve saber o senhor recebe tudo e exatamente entre tantas coisas aplicar a tecnologia do BIM BIM eu não gosto de falar língua pátria eu gosto de falar as línguas que não são pátria BIM quer dizer modelo modelagem a modelagem dos investimentos construtivos esse B aí é de building bom e também aplicar a teoria das quatro hélices quatro hélices quer dizer são os poderes a sociedade as universidades e a cultura ciência e tecnologia etc apesar que está faltando uma hélice a gente já deve estar na quinta hélice que seria o meio ambiente e a sustentabilidade que é exatamente o que mais falta a gente quer avançar então avança um pouco mais bom e por que isso vai ser necessário pela falta de quadros aí o Eleomar coloca a questão dos estudos preliminares é muito fácil o gestor pega a caneta e diz assim eu quero terceirizar isso tudo porque eu não tenho quadro funcional aí eu me pergunto quem é na estrutura do Estado que encaminha ao governador com insistência para dizer assim para esse pacto funcionar tem que abrir concurso público porque eu acompanho isso no regime de recuperação fiscal do Otomontese e está na linha do Eleomar os secretários tinham que ter pedido concurso público ao secretário de fazenda se um secretário não tem compromisso com funcionar ele não vai pedir concurso público nenhum só acompanhou isso lá na cultura em relação ao teatro municipal o deputado Eleomar é o presidente da comissão de cultura se o presidente do estúdio de engenharia e arquitetura é um extraquadro por que ele vai insistir que precisa do concurso público aí eu me pergunto qual a instância isso vale para a procuradoria para o nosso montete para a procuradoria que vai dizer assim tal área está crítica nem para testar a fatura o matrículo nós temos mais então nós precisamos abrir concurso para x áreas porque não pode ser só o Estado não pode funcionar e eu tenho verificado que os senhores avançaram muito por um impulso o secretário X pede para o secretário Y as coisas não são pelos impulsos tem que ter um um grau de de racionalidade para ter essa organização de pessoal porque o controlador falou que os auditores de cada secretaria passam pelo menos por análise curricular e alguma entrevista porque a grande maioria não são funcionários a grande maioria quando para mim eu aprendi em outra cartilha para rasgar o tudo auditor auditor é função de Estado auditor não pode ser terceirizado mas está terceirizado a gente viu isso lá na saúde de procurador auditor terceirizado lá bom então essa é a primeira questão quem é que vai fazer essa função quem controla pessoal hoje é a fazenda ou é o planejamento eu acho que é o planejamento hoje não é mas tem um órgão que controla pessoal não sei nem porque isso muda também toda hora de lugar um dos nossos grandes problemas pro procurador em muitas áreas é a volatilidade como é que uma secretaria pode funcionar e essa preocupação tem a ver com o pacto se numa gestão você tem cinco secretários que se alteram muda as equipes todas continuidade com um e muitas vezes você tem até um que está razoavelmente indo bem sai porque entra outro que não entende nada daquilo e o tempo vai passando então essa organização que no meu entendimento do seu ponto de vista do planejamento e dos controles avançou tem que avançar nessa área de alocação de pessoal que é a pergunta também da deputada Renata se a deputada Renata eu vou até responder perguntar com o controlador como perguntou se ele não tem a estrutura de concursados potente para a controladoria cumprir a sua função institucional possivelmente ele que vai responder vai dizer não porque tirando a procuradoria eu não vi acontecer eu não vi não quer dizer que não aconteceu nos últimos tempos concurso público nenhum para essas áreas de função de estado aconteceu para o gestor mas não foi nesses últimos tempos foi lá atrás o senhor mesmo disse que entrou em 2011 então porque essa é porque por melhor que seja as organizações são de pessoas e pessoas credenciadas habilitadas e autorizadas então a minha preocupação que pega ao mesmo tempo a deputada Renata pergunta do deputado Elio Omar é essa como é que vocês estão pensando isso o secretário Nelson Rocha ele vai ficar lá daqui a dois anos o regime vai ser revisto se a demanda vai chegar lá eu não sei mas pode ter lá uma coisa orgânica que chega para o secretário de fazenda ele diz área x y z tem que abrir concurso público tem que estar dentro do regime e essa decisão no meu entendimento tinha que vir de um órgão central do estado que inclusive faça a gestão de pessoal porque vocês tem um controle por função por carreira quantos funcionários tem são ativos inativos então vocês tem todo esse controle essa questão central e eu perguntar também ao controlador aí não é pergunta técnica não se nesse nesse curso que o senhor vai dar que eu diria que era um curso de capacitação de para os diversos auditores se uns dois funcionários aqui da comissão poderia pelo menos assistir assistir não quero que matril só assistir para também entender a padronização disso e aí nós encaminharíamos os nomes para a vossa senhoria muito obrigado então vamos começar pelas perguntas da deputada Renata que eu acho que quem tem que responder é a CGE em relação à estrutura e o Montese doutor Montese em relação ao superarrio aproveitando o incêndio da sua fala a controladoria ela tem três macrofunções que é ouvidoria geral corrigidoria geral e auditoria geral e essas funções só podem ser ocupadas exclusivamente por auditores assim como vários pontos chaves de superintendência dentro do controle também e no caso da controladoria nos órgãos externos a grande maioria por enquanto ainda são de auditores concursados então e a pergunta da deputada Renata é sobre o efetivo é uma área da auditoria geral então vou passar para o auditor geral para ele falar a respeito boa tarde a todos meu nome é Carlos Henrique eu sou auditor do estado investido sou concursado do concurso de 94 sofremos de fato algumas restrições em termos de recursos profissionais de caráter efetivo razão da impossibilidade de realizarmos concursos públicos o nosso último concurso foi na em 2010 para 2011 e 12 depois disso não tivemos mais apesar disso a gente abriu um processo buscando essa renovação de quadros e considerando toda a nova dinâmica de controle que a gente pretende implementar em relação em relação a questão do alcance das auditorias baseada nos recursos que dispomos tivemos que estabelecer uma estratégia de atuação essa estratégia relacionada ao programa pacto ela está inserida em dois contextos a resolução que nós trouxemos e distribuímos ela traz dois modelos de aplicação um de aplicação pelas unidades de controle interno naquela fase inicial preventiva e é muito disso que vai ser tratado na capacitação e uma atuação dos nossos auditores efetivos da controladoria geral do estado na parte operacional nas inspeções né e como alcançar o máximo possível tivemos que definir o escopo e esse escopo passa pelo alcance per capita passa pela inspeção de auditorias nas regiões metropolitanas de modo que todas sejam alcançadas né e ele é baseado numa estratégia de operacional montada por engenheiros cedidos ao nosso quadro né eles trabalharam nesse planejamento e o aspecto de acompanhamento contábil né e o aspecto de acompanhamento contábil esperamos dentro desse planejamento que foi trazido para todas as superintendências da controladoria nas suas mais diversas áreas estabelecer um cronograma de entregas um cronograma de entregas que possa dar algum nível de asseguração a esse programa e esse cronograma de entregas ele ele nasce desde lá do trabalho que é realizado pela unidade de controle interno que produz notas técnicas e essas notas técnicas são submetidas a avaliação da controladoria geral do estado e especificamente da auditoria e sinalizam ações estratégicas porque o planejamento que nós entregamos o planagem ele tem uma abordagem ordinária e tem um espaço estratégico para demandas extraordinárias justamente para a gente tentar alcançar o máximo possível de eventualidades ou de pontos não identificados na fase do planejamento e essa é uma realidade que nós que trabalhamos em auditoria já há algum tempo vemos que isso é muito isso acontece muito e é esse o sentido é o sentido de buscar a participação das três macrofunções de ouvidoria apresentando e sinalizando o apelo público a questão da auditoria dentro da sua técnica e depois a responsabilização a responsabilização esbarramos nessa fase da responsabilização da tomada de contas de certa forma pela ausência da sua maior parte de servidores efetivos também nos órgãos isso é um desafio entendeu mas estamos tentando buscar alternativas para isso nesse sentido muito obrigado doutor Montes por favor primeiro agradecer a senhora pelas perguntas eu me sinto assim bem à vontade em falar desses desses temas eu queria fazer uma breve apresentação já tenho mais contato mas desculpe não ter feito antes mas não tenho doutor na frente do meu nome é só Montesio mesmo eu sou servidor público federal já desde 94 estou aqui no estado do Rio de Janeiro cedido pelo ministério da justiça desde 2019 e nesse cargo de subsecretário de planejamento e orçamento desde 2020 com muita honra porque é o meu estado de origem com relação ao que a senhora perguntou tem algumas questões que se entrelaçam e a gente precisa realmente esclarecer esse recurso que está na LOA hoje aprovado de 2 bi e 17 aproximadamente esse recurso ele está 100% como já disse perdão por ser repetitivo 100% alocado na LOA em despesas de investimento dentro do programa pacto no entanto o programa é maior então ele tem mais fontes de recurso então tem lá dentro do programa pacto fontes do tesouro fontes dos fundos estaduais fontes próprias dos órgãos e essa fonte da concessão do serviço de água e esgoto que foi oriundo lá da CEDAI então tem outras fontes que compõem o pacto e como o secretário já tinha dito o pacto ele não tem só despesa de investimento ele tem investimento e despesa corrente também na proporção mais ou menos de 80 para 20 esse é um ponto e indo para o outro lado recursos da CEDAI como hoje temos só 2,17 bilhões no pacto por que que os demais não foram alocados porque eles não estão na LOA e eles ainda precisam entrar no orçamento para aqueles dois instrumentos que estão previstos na mesma lei citado pelo deputado Luiz Paulo 4.320 e 64 as possibilidades de abertura de crédito adicional que a gente só cita essas aqui para não ficar estendendo muito também que é a abertura de superávit e a abertura de acesso de arrecadação qualquer outro crédito que seja especial ou extraordinário precisa ter previsão legal aqui pela LERJ aí no para a questão social vamos chamar assim porque tem 3 fundos estaduais que tratam diretamente da questão social aí tem o FECAM que pode também mas deixa eu me limitar a essas 3 o FECP o FEIS e o FISED dos 3 o FECP é o que tem um montante maior de recursos que hoje tem autorizado no orçamento disponível 2,7 bilhões já o FECP sofre DREC perde 30% perde não sai do fundo e vai para o tesouro para outras despesas o FEIS que é 5% do FECP a gente deixou desde o ano passado de aplicar ADREA no FEIS então o FEIS está 100% livre não tem nenhuma aplicação de desvinculação de receita no FEIS então ele sai do 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 FECP 5% desse valor do FECP ele vai e vai para o FEIS e o FEIS só relembrando ele é 5% adicional a arrecadação de CMS por isso é um valor bem expressivo o FEIS historicamente não é executado o FEIS historicamente ele tem um problema de execução que já foi até tratado aqui nas contas do governo isso confere não há como refutar e aí vamos para a aplicação desses recursos para 2022 o FECP ele é um fundo que legalmente tem um número muito grande de vinculações tem vinculações percentuais ali que nos faz que nos obrigam óbvio que a gente atua dentro da legalidade a gente faz o que a lei nos direciona a gente pega aquele recurso e coloca naquele percentual que é previsto em lei e cabe a aplicação daquele percentual naquela ação específica que pode ser relacionada a oncologia ou relacionada a questão de saúde mental saúde mental tem diversas né apoio a mulher e outras diversas então encurtando um pouquinho a volta desse recurso a gente priorizou aí o super rj teve um aporte maior via FECP obviamente foi até uma questão tratada aqui também quando da construção da lei do super rj e hoje lá no super rj eu tenho vou falar em grandes números a gente pode detalhar e também a gente tem tudo na loa aproximadamente um pouco menos de 500 milhões hoje no super rj via FECP só que outra outra coisa que a gente fez esse ano foi no FISED que é um fundo também de investimento voltado para a segurança pública mas também de interesse social nós tínhamos necessidade por conta de todo esse histórico que o secretário já apresentou do orçamento deficitado do Rio de Janeiro de fazer algumas despesas concorrentes com o FISED o que também não tem nenhum impedimento legal só que algumas delas a maioria delas a gente deixou de fazer esse ano então a gente pode colocar os recursos do FISED também voltados preferencialmente para investimento inclusive utilizamos parte do FISED também para o super rj então o super rj hoje tem uma prioridade de recursos tanto do FISED quanto do tanto do FECP que é a maior fonte quanto do FISED também no FISED é uma monta de aproximadamente quanto? um pouco mais de 100 milhões para o super rj aproximadamente também posso passar valor exato depois aproximadamente um pouco mais de 100 milhões do do FISED que cada fundo desse tem uma peculiaridade depende de apurar superávit depende de entrar receita no caso do FISED receita de royalties o FISED depende de entrar receita de CMS então cada um tem uma peculiaridade e o recurso o orçamento ele existe mas o recurso não está disponível na conta para pagamento imediato óbvio isso depende de arrecadação que vai se decorrendo ao longo do ano por isso a gente faz o controle do limite de empenho mensalmente a gente libera uma parte para empenhar só para ver só para entender mais ou menos óbvio o cenário geral desses fundos né bom falamos um pouco do FISED e o FISED do FECP indo para outra ponta super rj ele é executado hoje via decreto pela secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos essa secretaria parte dos recursos que ela recebe que estão aqui na Loa descentraliza a parte desses recursos não para a AGRI mas para o FEMPO que é um fundo que é agenciado pela AGRI óbvio que na prática é a AGRI o que faz mas existe um fundo que a AGRI é uma agência de fomento que não está dentro do orçamento não está dentro do orçamento do Estado é uma empresa independente que tem um orçamento próprio está dentro do orçamento fiscal de assistência social ela está fora mas o FEMPO mas o FEMPO sim pertence ao orçamento e o FEMPO recebe essa descentralização para eu notei aqui para não falhar a memória para o acesso de microcrédito então o FEMPO ele promove o acesso ao microcrédito e existe outro fundo então o FEMPO recebe recursos da fonte 122 FECP via descentralização feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é lá que está o recurso lá que está o orçamento do SuperRJ todo ele via decreto existe outro fundo que é o FEMPO o FEMPO ele faz ele faz aplicações e promove acesso ao capital então ele diferente do FEMPO que trabalha com microcrédito o FEMPO ele trabalha com acesso de capital tanto para pequenas médias e grandes empresas então ele tem uma amplitude maior aí a gente está falando de despesa de capital aí está falando de investimento no FEMPO não no FEMPO a gente não fala de investimento a gente fala acesso ao microcrédito que são pequenos valores a gente conhece como é que funciona mas no FEMPO aí a gente tem possibilidade também não há vinculação legal mas por decisão acreditar que seja o melhor caminho a gente tem condições de alocar no FEMF recursos da fonte 145 CEDAI por ser mais pelo objeto do fundo ser mais relacionado às despesas de capital e com relação ao programa Super RJ para não deixar talvez a resposta não seja totalmente completa mas não ficar muito incompleta o orçamento ele está disponível na CETSUDH tanto da fonte FECP122 quanto da fonte FISED103 e até para ampliar um pouquinho a nossa estratégia como órgão de central de orçamento a gente até prefere que seja utilizada a fonte 103 do FISED que tem uma abrangência menor e seria otimizado o recurso dele usando imediatamente ou curtíssimo prazo para o Super RJ e a fonte 122 FECP que tem uma abrangência maior pode nos atender em outras ações orçamentárias no entanto os dois recursos as duas fontes de recursos FISED e FECP estão aplicados no Super RJ que é uma ação de atendimento a famílias de auto de auto vulnerabilidade que e podem e estão sendo empenhados de acordo com a necessidade para poder atender essas famílias orçamentariamente falando eu vou pedir só para acelerar que eu já invadi 15 minutos o tempo da outra não tem outra condição só tem uma informação pontual ontem a assessoria jurídica da Secretaria de Desenvolvimento Social Assistência Social e Direitos Humanos ela foi demandada para a gente dar impulso ao processo de contratação do cartão recomeçar para a população atingida pela crise eu não falo pela gestão obviamente mas só uma informação que a gente já foi mobilizado para atuar na construção dessa contratação e essa vai ser pelo FEIS vai ser pelo Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social vai ser pela fonte não pelo fonte FIZE nem fonte FEC vai ser fonte FEIS obrigado doutor Montesi eu queria que a sobre o pacto RJ não respondeu não não mas eu não cheguei eu vou ser ainda está anotado aqui eu queria ser mais sintético mas queria porque o doutor Bruno pudesse responder a pergunta do deputado Eleomar em relação sobre o parecer técnico para contratação e também se o senhor quiser aproveitar um e seja saber se a procuradoria etc etc ou o doutor Pablo também participaram de alguma forma desse projeto cidade integrada que foi a pergunta do deputado Eleomar Perfeito Deputado Eleomar muito precisa e oportuna a sua pergunta de fato a questão técnica nas licitações os estudos técnicos são pertinentes à fase preliminar que é a fase interna antes do lançamento dos editais eles são a peça-chave de uma boa contratação pública e não só no Rio de Janeiro acho que o Brasil inteiro ele se ressente de uma melhor qualidade nos elementos técnicos das suas contratações eu diria que rapidamente me vem à mente três razões deficiência de quadro essa é uma mazela do serviço público brasileiro em geral contratação pública é algo difícil em si só não é fácil ou seja você botar uma contratação pública de pé não é algo singelo ou seja elementos econômicos planejamento tudo é de fato difícil conseguir e particularmente nessa fase preliminar sempre existiu um vácuo normativo porque a lei de licitações hoje vigente 8666 ela cuida muito pouco dessa parte ela cuida mais da licitação a partir do lançamento do edital então não existia muito uma praxe uniformizada de quais seriam as melhores práticas na elaboração desses elementos técnicos que tem a ver com o objeto em si que vai ser licitado os quantitativos os elementos econômicos da contratação o que eu posso falar eu posso falar pelo que a procuradoria venha no decorrer do tempo tentando fazer para melhorar esse quadro então a gente em 2019 desde 2019 a gente tem aqui no estado do rio de janeiro um decreto da fase preliminar de contratações públicas que é o decreto 46642 de 2019 esse decreto ele foi gestado ele foi escrito dentro da procuradoria geral do estado justamente para a gente ter essa posição talvez peculiar e única de conseguir enxergar em todas as contratações as mazelas os problemas que as contratações apresentam então a partir desse decreto a gente passou a ter um tratamento uniforme dessas contratações então tudo que um estudo técnico preliminar tem que ter esse decreto diz o que tem que ter tudo que uma pesquisa de preços tem que ter quais são os parâmetros que devem ser adotados estão lá dentro desse decreto então assim é um cenário que ainda não é ideal mas a gente está efetivamente avançando a PGE além disso a PGE ela há muitos anos ela trabalha na formação dos membros das comissões de licitação e da formação dos pregoeiros o número desse decreto é? 46642 de 2019 inclusive ele agora atualmente está em revisão em conjunto com a CEPLAG em razão da vigência da nova lei de licitações vai precisar de alterações eu tenho ele aqui então a gente participa da formação desses pregoeiros a PGE já formou centenas de pregoeiros no estado do Rio de Janeiro infelizmente por essa circunstância de muitos serem extra quadros muito desse pessoal se perde se vai e a gente está sempre com essa tarefa de rolar a bola montanha acima de estar sempre mais abnegados ali nessa tarefa que a gente continua a gente está sempre lançando orientações administrativas enunciados da procuradoria administrativa para deixar o gestor mais tranquilo e ele ter referências mais objetivas o famoso mito de Sísifo isso exatamente sempre nessa tarefa mas que é satisfatório ao mesmo tempo enfim deputado Luiz Paulo a PGE como órgão permanente do estado do Rio de Janeiro certamente experimenta constantemente todos os problemas todas as vicissitudes que o serviço público apresenta o procurador-geral do estado tem status de secretário de estado então ele naturalmente tem uma relação com o governador eu acredito que esses inputs essas informações são passadas sobre especificidades de política de gestão eu como mero membro de um órgão técnico jurídico eu vou pedir a vênia de vossa excelência para não expor não manifestar opinião específica sobre o assunto ok eu queria perguntar antes de passar para o Valdeck se o Montes e o Pablo quer fazer algum comentário sobre o Cidade Integrada se é que ou não também porque não é o nosso tema central mas como foi levantado se os senhores participaram como é que foi isso etc não só uma complementação como o doutor Bruno falou eu não tenho como dar um juízo de valor sendo um assessor do grupo técnico específico do pacto o que acontece na verdade são levantamentos que me pedem em certas localidades que me parece que vai ser uma evolução do programa atender certas comunidades com na maioria delas com serviços e não em projetos de investimento mas o que me passa em algumas localidades como Jacarezinho que tenham reformas ou projetos de investimento atrelados ao pacto de escola e tudo eu passo eu passo essa situação do que já está no pacto em projetos de investimento no local e aí eu passo para o gestor do programa de cidade integrada essa é a relação que a gente tem ali como grupo técnico de investimentos do pacto RJ e aproveitando senhor presidente agora eu vou o deck senão não acaba peraí vamos lá peraí depois você faz seu comentário final porque são 13h21 tá bom obrigada eu tinha que começar a outra reunião às 13h Valdeck o deputado Valdeck falou sobre a reorientação do pacto então por favor não é você o deputado Valdeck fez essa questão eu não tenho as questões de cada um tem uma característica bem semelhante que o Pablo acabou de citar agora que o pacto ele tem essa característica regional territorial até melhor dizendo ele prevê algumas ações em determinado território do estado essa mesma relação a gente pode fazer com cidade integrada vou só também pegar um gancho aqui do cidade integrada que muitos dos programas que já acontecem no estado como um todo podem ser priorizados em determinada ação específica quando se vê que ali existe uma necessidade de priorização e o mesmo que está acontecendo em Petrópolis na região serrana quando vimos essa necessidade urgente de priorizar ações ali os recursos que já tinham tem previsão orçamentária estavam priorizados no pacto imediatamente voltaram-se para serem priorizados nessa região também envolve muito esses fundos que já foram citados ontem como o secretário já falou a gente fez reuniões com os conselhos em razão da necessidade de emprego na região de Petrópolis e já tendo anteriormente alocado recursos nesses fundos a gente pode informar as secretarias que vão atuar na região olha você já tem recursos nessa ação orçamentária dá uma olhada aí no seu no seu orçamento e já pode imediatamente alocar esses recursos em áreas prioritárias porque você já tem em mãos não há necessidade de nenhum movimento extra do órgão central de orçamento para disponibilizar o orçamento agora em razão da prioridade ora mas se eu tirei se eu estou usando não tirei estou usando o orçamento que eu tenho em uma ação orçamentária específica para uma prioridade ele pode faltar no futuro? pode mas se ele faltar no futuro nós vamos também em outro processo poder alocar orçamentos que não estão sendo utilizados em determinadas áreas para as áreas que estão ali então o orçamento equilibrado ele tem essa característica orçamento não tem não tem reserva orçamentária tem a reserva de contingência mas não existem reservas orçamentárias onde eu posso ir lá cancelar um crédito e suplementar em outro lugar isso não existe para eu suplementar em outro lugar eu tenho que fazer com que alguém abra a mão do que ele tem tem que ser cancelado em algum lugar para suplementar aqui então quando eu tenho uma prioridade dessa eu vou lá nas ações orçamentárias que são aderentes àquela prioridade com uma catástrofe um acidente daquela monta um incidente que ocorreu em Petrópolis quais são as ações que podem atender ali imediatamente que já estão disponíveis órgãos vocês tem essa essa e essa ação que já estão disponíveis executa isso emergentemente tem previsão no pacto é prioridade dá para usar inclusive fonte de sedar se for investimento que for fazer naquela região como por exemplo que eu acabei de citar com relação ao Frenf que pode ser utilizado também então o senhor falou o que aconteceu nas últimas 36 horas desde a noite diante de ontem foi exatamente essa cerrar os fogos para onde é mais necessário no momento foi essa priorização que foi dada pelo governo ok a gente vai voltar esse tema com calma quando chamarmos aqui as secretarias porque o que o senhor explicou o deputado Valdeck foi a reorientação função da emergência e existe as fontes de recursos é só gastar lá mas ele pensou um pouco mais adiante a reorientação do pacto para que novas tragédias como essa sejam minimizadas deputada Renata por favor para me concluir só porque ficou um pouco confuso para mim o Montese quando o senhor falou dos fundos e quais desses fundos são reportados inclusive para o SuperRJ o senhor falou de 220 milhões com relação a microcrédito financiamento esse seria financiamento para grandes empresas porque isso não ficou claro para mim uma outra coisa se é para microcrédito o SuperRio não está incluído só simplesmente isso obrigado com relação as grandes empresas a gente não fala em microcrédito é outro fundo não tem nada a ver com o SuperRio e esses 220 milhões e não são para microcrédito eles são para o FEMFRE que atua em qualquer tipo de aplicação de ampliação de acesso ao capital então esse o SuperRJ nem a fonte 122 do FECP tem nenhum envolvimento é uma coisa completamente apartada da questão social para a questão social do SuperRJ usa-se o FEMPO que também está dentro da GRI e o que recebe recursos da sede do SODH então esse é por demanda o que o FEMPO demanda para a sede do SODH a sede do SODH descentraliza para o FEMPO então são duas realidades distintas uma realidade voltada para a questão social que é Sede do SODH a GRI o via FEMPO e a outra que é uma questão de acesso ao capital que aí já é a GRI o via FEMFRE são duas questões distintas obrigado e a última pergunta que ainda não teve resposta porque o nosso doutor Bruno declinou então eu volto agora com a mesma pergunta para o doutor Monteser só precisa de 30 segundos para responder qual é a instituição do estado secretaria que está analisando a estrutura funcional do estado para dizer para o governador governador em despacho a necessidade de abrir o concurso aqui XYZ com uma visão holística independente das não demandas ou demandas de cada secretário é só falar o nome desse órgão hoje dentro da estrutura organizacional do estado do Rio de Janeiro a subsecretaria de gestão de pessoas está dentro da secretaria de estado da casa civil então perfeitamente então a gente vai depois colocar isso no papel encaminhar o secretário porque exatamente a gente tem uma carência total dessa análise porque como nós acompanhamos eu particularmente com Valdeck temos assento no comissarfe e lemos aquela pilha de documento os pedidos de concurso são absolutamente aleatórios só para ver a contradição tem pedido de abertura de concurso da UESO e concomitantemente e é justo que tivesse tem uma lei um projeto de lei encaminhada pelo executivo para virar um campus da UERJ se ela vira um campus da UERJ ela pode pedir o concurso mas o concurso vai ser da UERJ não vai ser mais da UESO até esse nível de no meu entendimento está faltando um órgão central que eu já descobri quem é que diga assim para o Estado funcionar contento essas áreas prioritárias esse concurso da procuradoria como é que deve ter sido o nosso procurador despachou com o governador o governador pegou a caneta e autorizou aí o procurador foi lá no planejamento onde tiver que ir viu quanto vai custar blá 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 mas foi a caneta do despacho aí só que tem que se todos fizerem isso a gente também vai ter uma posição de que determinadas áreas ficam privilegiadas outras não então tem que ter uma visão sistêmica pessoal pessoal é visão sistêmica então eu queria encerrar as 13h30 com meia hora de atraso a nossa audiência pública agradecer as presenças da deputada Renata deputado Valdeck deputado Elomar deputada Marta Rocha que esteve aqui de forma virtual agradecer o doutor Zamit que já se retirou uma hora e meia de atraso o doutor Montese o doutor Pablo o doutor Bruno o doutor Jurandir a doutora Ana Luíza e o doutor Carlos Henrique as presenças eu acho que foi bastante interessante a audiência pública eu acho que a Estado produziu avanços organizacionais mas se não superar essa questão da ausência de quadros especializados ao longo dos três anos vai meter os pés pelas mãos então muito obrigado está encerrada a nossa audiência pública e queria não encerrada a audiência Elomar e só dizer o seguinte a partir de agora viu Elomar a partir de agora mais ou menos a cada 15 dias eu não vou fazer uma reunião para aprovar a convocação agora nós vamos chamar os órgãos de ponta secretaria de obras secretaria de transporte educação assistência social exatamente dentro daquele roteiro de debate que a gente fez então não precisa chegar para a reunião para aprovar aquilo que a gente já aprovou a ideia é trabalhar assim quinzenalmente ótimo muito obrigado muito obrigado muito obrigado